Registro a presença das deputadas e deputados, deputada Leninha, deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado Mauro Tramonte e o deputado Gustavo Valadares, além do deputado Betão que preside essa audiência. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater situações de violação de direitos humanos nos distritos de Amarantina e Moraes pertencentes ao município de Ouro Preto, provocados pela expansão da atividade mineradora Irmãos Machado. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 8.113, barra 2021, turno único da autora deputada Leninha, requer que seja formulada a manifestação de apoio ao senhor Jarbas Soares Júnior pela criação e posse na coordenadoria de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação do Ministério Público do Estado. Boa tarde, presidente. Boa tarde demais parlamentares presentes. e ao público que vem acompanhar essa importante audiência pública nesta tarde. Meu voto é sim, presidente. Obrigado, deputada Leninha. Como voto, deputado Gustavo Santana Valadares. Deputado Gustavo Valadares, por favor. Presidente, meu voto é sim. Obrigado, deputado. Deputado Betão, também vota sim. Está aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos que, após lidos, serão votados em bloco. Caso algum parlamentar deseja a votação destacada, deve manifestar-se informando qual ou quais desejam que a votação ocorra separadamente. Em votação, os requerimentos que passo a ler agora da deputada Andréa de Jesus, requer que seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias de maus-tratos e torturas ocorridas na ala LGBT da penitenciária professor Joisson Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Requer também que seja enviado, junto a esta solicitação, o link com inteiro teor da 11ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 16 de junho de 2021. Também da deputada Andréa de Jesus, um requerimento que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre a quantidade de atendimento de atenção à saúde mental prestado aos alcautelados da penitenciária professor Geisson Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, em especial referente à ala LGBT. Requer também informações e dados quantitativos acerca do aumento do índice de autoextermínio na penitenciária e quais tratamentos médicos e psicológicos são realizados em caráter preventivo. Também da deputada Andréa de Jesus, do PSOL, é um requerimento que seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa da Saúde Belo Horizonte, pedido de providências para apurar com urgência a atuação da Prefeitura Municipal de Uberaba e a Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba no enfrentamento à pandemia de Covid-19, convistos a defender os interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis da população de Uberaba na área da saúde pública, por meio de medidas extrajudiciais e judiciais que asseguram o respeito aos planos nacional, estadual e municipal de imunização, bem como a estruturação do sistema de saúde local, em especial quanto a prescrição, incentivo e promoção de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19 por meio de articulação entre a administração pública e empresários e médicos locais e b ausência de publicação de informações claras e atualizadas acerca da pandemia de Covid-19 no município, em frontal violação ao artigo 6º, inciso 1 da Lei Federal nº 12.527, barra 2011. C. Bem como a ausência de dados estatísticos que incluam as variáveis de raça e cor e seus cruzamentos com as variáveis local de residência, idade e enquadramento em situação de vulnerabilidade social e em grupo de risco, conforme estabelece o artigo 12B da Lei Estadual nº 23.631, barra 2020. Requer também que seja enviado, junto a esta solicitação, o link com inteiro teor da 11ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 16 de junho de 2021. Mais algum? Mais. Tem mais. Três ou quatro. Tá. Eu podia falar, avisar o deputado Zé Alencar Sinteira, que o assunto só acaba de ler o requerimento, que o concede a palavra aí. Ah, sim. Deputado Alecardo, a Silvia, nós estamos cientes do seu pedido para a fala, mas nós estamos ainda na fase de votação de requerimentos, assim que nós abrirmos, nós vamos permitir aqui a fala. Outro requerimento, também da deputada Andréa de Jesus, requer que seja encaminhada a Prefeitura, a Prefeita Elisa Araújo em Uberaba e ao Secretário Municipal de Saúde em Uberaba, pedindo informações acerca da a quantidade de testes realizados no município de Uberaba, discriminando o volume aportado pelo Governo Federal, volume aportado pelo Governo Estadual e volume complementar, sua distribuição no município e plano de ação para o incremento da testagem, contendo o número e a localização de laboratórios habilitados para testes diagnósticos no município, informações sobre as instituições e serviços de saúde realizadas com a letra de testes no município, a capacidade total de área de exames analisados pelos laboratórios e número de exames represados na fila, plano de ação para diminuir a fila de exames em análise e qualificação da notificação de casos confirmados em tempo hábil para intervenção apropriada. B. A implementação dos planos nacional, estadual e municipal de imunização, detalhando o número de vacinas aplicadas aos profissionais de saúde do município, bem como a ordem de vacinação desses profissionais que foram adotadas. O número de vacinas aplicadas aos idosos do município, discriminando as doses aplicadas por faixa etária, bem como a ordem de vacinação dessa população que foram adotada. O número de vacinas aplicadas nos deficientes permanentes do município, bem como a ordem de vacinação dessa população que foram adotada. E também explicações sobre os motivos que levaram a Prefeitura a excluir da vacinação prioritária deficientes permanentes que não recebem benefício de prestação continuada. Agora, o requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, que seja realizada a audiência pública para debater sobre a necessidade e apuração de condutas supostamente ilícitas praticadas por parte da cúpula da Polícia Militar de Minas Gerais, determinantes para a lavratura de ocorrências que mascaram os reais índices de criminalidade no ensino de Minas Gerais em prejuízo à população. E ainda, a intimidação sofrida pelos membros da corporação que têm contribuído para expor essa situação. Requerimento agora da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado voto de congratulações com Dom Vicente de Paula Ferreira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, pela sua história de luta e defesa da vida, da igualdade, fraternidade e paz, bem como pelas suas posições firmes e claras na busca de justiça social, para que todos tenham vida e vida em abundância. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Sr. Dom Vicente de Paula Ferreira. Agora, um requerimento de comissão, assinada conjuntamente aqui pelas deputadas Leninha, do PT, Ana Paula Siqueira, da Rede, deputada André Quintão, do PT, deputada Andréia de Jesus, do PSOL, que seja realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos cometidas contra a população indígena Chacriabá, inclusive o incêndio ocorrido na escola Chucurank, na terra indígena Chacriabá e Casa da Medicina Tradicional Chacriabá. Esses são os requerimentos. Indago-se, podemos votá-lo englobadamente. Não há manifestações, então, como vota a deputada Leninha sobre todos os requerimentos apresentados? Eu voto favorável, presidente. Obrigado, deputada Leninha. Como vota o deputado Gustavo Aladares? Eu voto sim, presidente. Obrigado, deputado. O deputado Betão vota sim. Aprovados os requerimentos. Muito bem. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Só um minuto, por favor. Aqui, não, mas não tem problema. Eles estão convidados agora? Por favor. Nós vamos compor a mesa com os seguintes convidados presencialmente aqui. Espera aí, gente. Então, gostaria de chamar aqui à mesa o senhor Felipe Magé, morador do município de Amarantina, ocupar uma das cadeiras aqui da mesa. A senhora Denizete de Fátima do Santo Silva, também moradora do distrito de Amarantina. e o senhor Ed Carlos Gomes, do município de... do distrito de Moraes. São os que estão presentes. Participo ainda, como convidados, presentes de forma remota. Nós temos aqui o senhor Roberto Júnior, gerente de recuperação de áreas de mineração e gestão de barragens, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, representando o Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente. O senhor Rodrigo Soares Val, analista ambiental da Superintendência Regional do Meio Ambiente Central Metropolitana, representando o Breno Esteves Lasmar, Superintendente... Superintendência Regional do Meio Ambiente Central Metropolitana. O senhor Marco Antônio de Almeida Vasco Celos, conselheiro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Ouro Preto. Hernani Mota de Lima, professor da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Carolina Ferreira, representante legal da Pedreira Irmãos Machado, representando o Dênio Machado, sócio-proprietário da Pedreira Irmãos Machado e da BEMIL, Beneficiamento de Minérios. E o senhor Gustavo Nascimento, advogado da BEMIL, Beneficiamento de Minérios, representando o Dênio Machado, sócio-proprietário da Pedreira Irmãos Machado e da BEMIL, Beneficiamento de Minérios. E o senhor também, Sergley, de Matos Neves, morador de Bocaina, provavelmente aqui também um distrito de Ouro Preto. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Agora nós vamos aqui para... O deputado Alencar, se eu quiser falar alguma coisa... Sim. O deputado Zé de Alencar... Desculpa, gente. Estou bem hoje não. Deputado Alencar, da Silveira Júnior, Gostaria de fazer o uso da palavra nesse momento ou o senhor pode aguardar eu fazer só as minhas breves considerações aqui. Deputado. Presidente, o senhor é que manda. Hein? Sou um fiel escudeiro de vossa excelência, o senhor é que manda, então eu não aguardo. Muito obrigado. Não, mas é só para a gente poder lembrar o motivo dessa audiência, de uma situação que vem ocorrendo, principalmente no distrito de Amarantina, em função da... da mineração que vem ocorrendo naquele distrito, que aumentou muito nos últimos anos e que tem prejudicado, de acordo com os relatos que chegou até o nosso mandato, nos relatos e dos que os moradores vão poder também estar falando aqui, sobre essa mineração da pedreira e... da pedreira Irmãos Machado, e também da B1000, beneficiamento de minérios, que tem causado uma série de transtornos no distrito de Amarantina, no distrito de Amarantina e também no distrito de Moraes. São centenas de caminhões por dia transitando dentro do distrito, com largas toneladas em cada caminhão, e uma produção e uma mineração que aumentou muito, principalmente em função do desastre do crime de Brumadinho, onde a Vale encomenda, a partir desse crime, uma série, uma mineração pesadíssima que vem ocorrendo lá dentro do município de Amarantina. com o trânsito de caminhões, inclusive, passando por dentro do distrito, se vocês imaginam, são aproximadamente 400 caminhões, carretas, de mais de 40 toneladas, que transitam por dentro do distrito de Amarantina, imagina o prejuízo que isso traz para a população, desestruturando as casas, perturbando os moradores, fora as implosões que ocorrem lá sistematicamente e com um material que atinge fortemente a população, os pulmões da população, ou seja, além de um problema de saúde mental, há um problema de saúde também de todo o corpo em função dessa exploração que está ocorrendo. Os moradores aqui vão explicar, nós vamos passar vídeos aqui, senhores deputados, deputadas que estão nos acompanhando e todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia, sobre essa situação, os vídeos e as fotos são auto-explicativas e nós vamos pedir então favor para que todos possam acompanhar. Eu não vou me alongar muito aqui agora, porque eu quero ouvir os moradores, quero ouvir também os representantes dessa mineradora. parece que existe uma solução relativamente fácil para se resolver esse problema que os moradores apresentam, então eu quero inclusive que a gente possa chegar aqui ao final dessa audiência com uma série de requerimentos e pedidos para que a Prefeitura de Ouro Preto possa estar ajudando em parceria com a empresa para a gente resolver o problema desses moradores que estão sendo duramente afetados por essa situação. Então, eu pergunto se mais algum parlamentar deseja fazer o uso da palavra. Eu passaria imediatamente para o deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores e senhoras convidadas, Felipe Morador de Amarantina, nossos companheiros. Eu, senhor presidente, eu acho que nós temos que chegar a uma solução e estou para acompanhar. Esses anos todos que a gente tem uma votação expressiva em Amarantina, já foi discutido outras vezes e eu acho que agora chegou uma hora que nós temos que ter aproveitado, né, presidente? O Zema está lá em Grupo Preto hoje também para já cobrar dele. Olha o problema aí da migração. Mas, senhor presidente, acho que nós temos que chegar a um denominador comum aqui hoje porque o Ministério Público ficou de atuar também nas denúncias que chegaram até lá. Então, para a coisa não complicar, nós sabemos da geração de emprego que tem a pedreira, que tem o pessoal da mineração, então está na hora da gente tentar chegar no denominador comum e resolver definitivamente. Nós vamos, eu vou acompanhar a audiência, senhor presidente, pensava até que iria ser cogitado também o problema da lei, do uso do subsolo da pedreira, das desapropriações que estão acontecendo, estão sendo solicitadas lá, pessoas que moram há mais tempo, mas isso eu acho que vai ter que ser em uma outra audiência, em uma outra conversa dentro da Assembleia Legislativa, juntamente com o Ministério Público. Então, eu vou ficar aqui de ouvinte, senhor presidente, acompanhando, sabendo que nós temos um problema sério que tem que ser resolvido com uma certa urgência para que a gente não possa, não tenha que tomar o governo, a Secretaria de Meio Ambiente na cassação das licenças que ali estão sendo realizadas para a exploração de pedras e do minério. Então, eu queria deixar claro e sobre esse fato do uso do solo com relação à pedreira, eu acho que nós vamos deixar para uma próxima audiência, já que estava até solicitado por esse deputado, mas a gente estava no aguardo para a gente tentar fazer uma reunião maior com a presença também do Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alencar da Silvira Júnior, provavelmente nós vamos tocar nessa questão também da servidão hoje aqui, e pergunto se mais algum deputado quer fazer a sua explanação inicial. Não havendo... Deputado Betão, Deputado Alencar, não, eu queria parabenizar a solicitação dessa audiência, a presença do deputado Alencar, do Gustavo, do Mauro Tramonte, eu acho que simboliza essas preocupações e esse cuidado com essa escuta tão importante dos moradores. E nessa comissão da qual a gente compõe, a gente de fato tem esse objetivo de trazer essas vozes que muitas vezes não são ouvidas para serem ouvidas no parlamento. Então é importante a participação, a presença das pessoas que são afetadas ou atingidas pela atividade da mineração, é importante que essa casa faça os encaminhamentos devidos, para a gente minimizar os danos e os impactos provocados pelo empreendimento e acima de tudo garantir vida, qualidade de vida para as pessoas do lugar. Então eu queria parabenizar, também vou acompanhar atentamente e a gente achar possibilidades e saídas para as denúncias, provavelmente, que o presidente já colocou que algumas denúncias chegaram até o seu gabinete, mas é importante também a gente estar aqui acompanhando essas falas tão legítimas para a gente poder apoiar e ajudar a comunidade naquilo que for necessário. Então uma boa audiência para todos nós e que a gente saia com bons encaminhamentos. E parabéns pela audiência. Obrigado, deputada Leninha. Pergunto aos demais deputados se querem fazer uso da palavra inicial. Deputado Mauro Tramonte, deputado Gustavo Valadares. Não havendo manifestação, nós vamos passar a palavra. Então, a primeira oradora, nós vamos combinar o seguinte aqui, gente, para todos os oradores. Primeiro, está presente também, está presente também de forma remota o senhor Francisco de Assis Gonzaga, secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto. Certo? Então, nós vamos tentar estabelecer uma regra aqui para todas e todos de uma fala de no máximo 10 minutos. Se houver necessidade de mais tempo, a gente prorroga por mais 50%, por mais 5 minutos, para a gente poder dar tempo de ouvir a todas as pessoas presentes. ok? Então, a primeira pessoa a falar, a moradora de Amarantina, a senhora Denizete de Fátima do Santo Silva. Denizete, com a palavra. Boa tarde, gente. Eu sou moradora de Amarantina, nasci em Amarantina, tá? E a comunidade vem sofrendo os impactos da Pedreira Irmãos Machado já há bastante tempo. Mas, depois do rompimento da barragem Mariana, Brumadinho, cresceu demais a expansão da Pedreira Irmãos Machado. E, assim, de seis meses para cá, ela tem produzido muito, em tão pouco tempo, e a devastação está sendo enorme, sem medidas de segurança nenhum, tanto para os moradores, como para a fauna e a flora. nós temos várias nascentes sendo soterradas, os taludes eu vou passar para vocês no PowerPoint, que eu acho que vai, quando a gente visualiza, a gente vê o problema de perto, porque só quem está vivendo o nosso problema com a nossa comunidade de pessoas adoecendo, sabe o que é uma mineração. E nós não queremos ser outra mineração, outra comunidade, sendo devastada por uma mineração, sendo que ela tem outros caminhos para produzir, nós não queremos fechamento de pedreira nenhuma, nós queremos respeito, está acima de tudo. Então, eu gostaria de começar a passar o vídeo para vocês, deixo que a Marantina é patrimônio também, tem um patrimônio mundial com as cavalhadas de Marantina, com a sua festa de São Gonçalo. Então, eu gostaria de começar a passar o vídeo para vocês, para vocês entenderem realmente o que está acontecendo. Meu nome é Margarida Ribeiro dos Santos, eu moro na rua Santa Rita número 10, perto do campo de Cavaiada. Na quinta-feira teve a explosão lá na pedreira que estremeceu a casa toda. Eu tive até, eu até saí de dentro de casa, não é a primeira vez que a casa treme com essa arrebentação de pedra lá, não, é várias vezes. do dia do Rio de Janeiro Nascimento, nasceu no ano de 1941, moro em Marantina, daqui ninguém me tira, quem quiser ser reino, vai acompanhando no inferno. Qual que é o nome completo da senhora? Marina Gonçalo de Marques. Quantos anos a senhora tem? 93. A senhora mora onde? Eu moro aqui na rua do Barreiro. A senhora quer sair daqui? Ah, não, pra onde é que eu vou? Pra que você vai não sair. Não tem jeito de eu sair, não? Antônio Gonzaga da Silva, morador aqui do Barreiro, tenho 67 anos. o senhor quer vender o terreno do senhor? Não, quero mora, quero ficar aqui, depois nascer, criado aqui, eu quero ficar aqui. Eu sou Terezinha Diniz Márcio, Santos, moro aqui na rua do Barreiro e tenho 54 anos, eu não quero sair daqui do Barreiro, não. Eu me chamo Raimundo de Paula Ferreira, moro na rua do Barreiro, número 340, tem 32 anos que eu moro nessa localidade, adoro esse lugar e não quero sair daqui por nada desse mundo, não. Boa noite, meu nome é Maurelio Silva, moro aqui na rua do Barreiro, 276, há mais de 30 anos, com meus pais, irmãos. O motivo desse vídeo aqui é o seguinte, é que tem um minerador aí que está tentando comprar algumas casas ao redor e dando o preço deles, mas o nosso caso é o seguinte, aqui nós não vendemos, mas pois aqui construímos uma história, nesta vida nem tudo é dinheiro. Olá, eu sou a Viviane, filha do Otacílio França e da Dona Joanita e temos um lindo sítio localizado na rua do Barreiro em Amarantino. E por aqui já se passaram 40 anos, quantos bons momentos eu teria para registrar e quanta luta também para se ter o que hoje é visto. É a minha vida, o cantinho dos sonhos dos meus filhos, o sítio que com muito trabalho e honra meus pais me deixaram. Nós não concordamos com a covardia que estão fazendo conosco. é de cortar o coração, a nossa história pede socorro, as nascentes estão sendo soterradas, a montanha se transformou em taludes, meu Deus, olhe por nós. Então é isso, a gente está aqui hoje para agradecer aos apoiadores, aos envolvidos na nossa luta, ao deputado Betão e sinceramente gostaria que tocasse o coração de todos, porque não é só trocar de moradia e vender um sítio, é uma vida envolvida, uma comunidade que está sofrendo. por favor, vamos entrar numa solução que seja viável para todo mundo. Obrigada. Pode colocar o PowerPoint fazendo favor. Comissão dos Direitos Humanos, audiência pública. Pode passar. como a empresa, Irmãos Machado, manipulou a servidão, a AMM, com o pedido de servidão. A empresa afirmou que são várias casas construídas irregularmente. Nenhuma delas, gente, foram construídas irregularmente. Todos os moradores têm documento e têm escritura do terreno. Nenhum agente foi lá e pediu para o morador, você tem documentação da casa? Você tem, você paga IPTU? Nenhum deles fizeram isso. Chegou a AMM esse pedido com esses dizeres. Está aqui nos documentos para quem quiser ver. Então, imóveis que não têm registro, todos têm. São só lotes e fazendas. Vou mostrar para vocês parte dessa mentira no slide. Pode passar, fazer favor. ser uma casa 30 anos atrás que está lá no documento falando que era uma casa abandonada e que não tem morador. Quer dizer, o distrito não poderia crescer, só a pedreira Irmãos Machado. Essa foto foi tirada há 30 anos atrás. Quer dizer, nós ficamos parados no tempo durante 30 anos. aí a casa traz com os IPTUs pagos os moradores. Essa é a rua Francisco Coelho que é a terceira rua a ser afetada pela servidão. Pode passar. Onde ele diz que é uma casa abandonada tem uma floricultura. Tem uma família de quatro pessoas que moram lá. Duas vivem dela. São os pais. é uma fonte de renda. Pode passar. Aí mais uma comprovação das mentiras da pedreira Irmãos Machado. Negociação finalizada em andamento com os moradores. Eles não conversaram com os moradores. Não tentaram negociar. Um dia que uma advogada chamou algumas pessoas numa casa que aí essa casa assim é abandonada. Disseram para essas pessoas ou vocês vendem esse valor ou vocês vão sair de qualquer jeito. Desse jeito com os moradores que foram. Eles colocam que são 24 imóveis. No parecer da AMM aparece 27 imóveis. Só que nesses 27 imóveis tem imóveis que moram oito famílias que foi passado de pai para filhos e os filhos construíram em torno dos pais. Então é um imóvel só que tem oito famílias o outro tem seis no outro tem quatro. Então eles estão vendo só o imóvel não estão vendo os moradores. Cumprimento das condicionantes que não ocorre. Eles não cumprem eles têm 18 condicionantes para serem cumpridas e não estão cumprindo. E uma delas a principal que a gente pede além da anulação da servidão é a rota alternativa. Os técnicos da AMM não avaliaram impactos ambientais nem físicos e não sociais porque são 171 pessoas sendo afetadas diretamente porque existem muito mais indiretamente. Com mentiras conseguiram a servidão. Pode passar para você falar. Essa é a área onde estão os pontinhos amarelos ali que eles querem como servidão. Então nós vamos prorrogar mais cinco minutos a fala da Denizeta se ela precisar usar tudo. Pode passar. Então da rua do Barreiro nós temos 37 famílias com 127 pessoas sendo atingidas diretamente. Maioria crianças e idosos. pode passar fazer favor. Pode passar. Ele falou que não existia que era só lotes e fazendas são os moradores da rua Francisco Coelho que nós estamos passando. Pode passar. Alguns moradores a gente pediu não deu o direito de imagem para a gente passá-los ou com medo de retaliações ou ameaças. Estamos na rua Francisco Coelho são seis famílias 27 pessoas também com maior idosos e crianças e tem dois comércios nessa rua também. Pode passar. fazer e a rua Ponte de Pedra que são os moradores também pertencentes à minha família porque é um terreno só também eles moram parte na rua de Pedra são seis também moradores seis famílias 17 pessoas sendo afetadas. Pode passar. Pode passar. Essa aí foi dia 24 gente ele soterrando uma das últimas nascentes próximas ao Talud. Está vendo ela lá no cantinho lá? Tem uma nascente lá. Está vendo ela? ele disse que são poucas árvores pequenos arboretos um aqui outro ali olha a mata que ele está destruindo essa é a poeira causada pelas detonações olha a poeira pelo tráfico das carretas congestionamento dentro de amarantina por causa das carretas eu tenho vídeos aqui de cinco minutos de carretas passando direto com aquela poeira toda você imagina os moradores aí a servidão o motivo que ele pede o principal motivo deles que é alargamento de vias para melhor transpor a sua mercadoria mentira porque se ele quer ampliação de vias de acesso para facilitar para a comunidade é mentira porque a maior via de acesso que ele quer está na rua do barreiro e para ele sair de lá ele tem que passar dois quilômetros e setenta metros por dentro de amarantina aumenta muito mais o risco dos moradores e das pessoas alega que é para proteger as famílias das detonações minha casa está muito mais distante de duas ruas nós estamos a cem metros da cava a igreja Nossa Senhora Aparecida em amarantina então não justifica o pedido de servidão deles com isso que ele pede pode passar ali está só volta um pouquinho fazendo favor aonde ele quer naquele primeiro ponto vermelho do lado de cá é onde a via de acesso que ele quer a nova via de acesso a pedreira ele vai passar aquele caminho todo até chegar na 365 lá olha o caminho que ele vai estar percorrendo para chegar lá vai aumentar muito mais o risco das pessoas dentro da comunidade e ele fala que aquela água que está dentro da cava é de chuva é a única fonte de água que não seca da chuva pode passar um ano sem chover que a fonte dele não seca aquilo ali é só o freático que foi atingido só é a água da chuva que é o que ele coloca no pedido de servidão não concluí mas um minuto concluo concluo por favor é rota alternativa já possui constru é é possível construir essa rota alternativa sem mexer com nenhum morador gente ele tem o estéreo que ele pode passar fazer o caminho para chegar lá e basta o bom senso dele eu até coloquei como que ele pode fazer porque aquela área toda do outro lado ali de onde está aquela linha vermelha é deles é da pedreira então é possível ele fazer a rota alternativa sem passar por dentro da comunidade sem causar transtorno nenhum a nenhum morador mas parece que ele quer retalhar as pessoas que sempre reclamaram dele pode passar fazer um favor os impactos ambientais aí na B1000 aí eu vou deixar para você falar é de depois pode ser né eu só gostaria que fosse lá para o final do vídeo para mim fazer a favor na acho que 97 um anterior fazer a favor mais um aí ameaça ou coincidência quinta-feira passada ou não na atrasada eles são contra né os moradores que estão ali que estão denunciando o tempo todo eles derrubaram o muro da casa de material de construção do Antônio Gomes da Silva quinta-feira agora a gente na comunidade a gente se movimentou e todos os moradores envolvidos colocaram faixas em seus terrenos invadiram a minha propriedade tá e rasgaram as faixas que a gente tinha colocado né então fica a pergunta né se é uma ameaça ou retaliação o dono de material de construção que é proibido de comprar material deles isso não é retaliação então eu peço a vocês né que olhem pelas nossas comunidades nós não estamos pedindo muito não nós queremos pode passar fazer a favor pode passar o que a nossa comunidade quer gente anulação da servidão uma rota alternativa já diminuição dos impactos ambientais físicos psicológicos sociais respeito ao fazer e ao ser da nossa comunidade fiscalização regular com a presença dos moradores tá e horário de funcionamento das 7 às 17 porque tem muita coisa que devem ser né procurada porque vão achar muita irregularidade que tem muita tá quem conhece a comunidade a gente pega esses parecer da AMM da Pedreira Irmãos Machado a gente só vê manipulação obrigada gente muito obrigada muito obrigado Denizete as imagens por si só explicam né a situação da dessa mineração né quero registrar aqui a presença da deputada Beatriz Serqueira e gostaria de lhe perguntar se deseja fazer uso da palavra para as suas explorações iniciais deputado Betão cumprimentá-lo nós já nos encontramos no período da manhã quero cumprimentar a todos os convidados que estão trazendo a sua realidade quando eu vi a convocação dessa audiência disse ao deputado Betão que eu acompanharia porque eu já faço já iniciei né na verdade um acompanhamento da comunidade Antônio Pereira estive lá presencialmente início desse ano já tentei agendar por diversas vezes reunião com a defesa civil porque várias demandas inclusive dependem da defesa civil no caso do distrito que nós fizemos a visita e acho que as pautas que se relacionam ao enfrentamento predatório das mineradoras precisam sempre estar sendo fortalecidas então parabenizo Betão pela iniciativa mas parabenizo a comunidade pela organização né de modo que a gente possa eu estou aqui para reafirmar o meu compromisso com essa luta naquilo que eu puder contribuir enquanto mandato parlamentar né em articulação em apoio às iniciativas do deputado Betão quando eu visitei deputado o município eu fui na comunidade no distrito de Antônio Pereira a violação de direitos é cotidiana eu vi lá na Vila Samarco eles colocaram câmeras que fica essa dúvida para que serve eles vão alegar que é para acompanhar segurança num eventual rompimento mas a comunidade se sente vigiada e principalmente as pessoas que fazem a denúncia que questionam existe de fato um processo de perseguição há uma clara violação de direitos humanos e de forma que nós precisamos fazer com que o espaço parlamentar seja um espaço da denúncia de cobrança as mineradoras não podem atuar da forma livre como elas acham que atuam resultado desse processo de escuta lá na região eu apresentei deputado Betão um projeto de lei aqui na casa tentando proibir que locais que sejam reconhecidos patrimônio natural patrimônio cultural que seja proibida a abertura de passagens de estradas porque nesse caso que eu fui acompanhar outra comunidade uma grande obra abrindo uma estrada altera o modo de vida não respeita o modo de viver das comunidades tira o sono tira a tranquilidade e portanto tira aquela conquista que as pessoas tem de morar naquele território problemas de recursos hídricos muito forte que eu também acompanhei então é no sentido de fortalecer deputado e todos os convidados parabenizá-la pela apresentação eu pude acompanhar um pouco e sigamos sempre fazendo a denúncia dessa forma predatória de mineração que não respeita a população que não respeita os territórios que não respeita o modo de vida nas comunidades que não conversam né Betão eles vão impondo porque como eles tem um poder econômico eles se sentem superiores aos moradores e vão impondo uma dinâmica como eles que estão eles que são os forasteiros eles que estão chegando eles tem que aprender a respeitar a comunidade não é fácil essa luta por isso que eu fiz questão de ficar para apoiar a atuação parlamentar do deputado Betão e apoiá-los também vamos somando aí dos territórios que nós já fazemos o enfrentamento a esse poder predatório das mineradoras contem com a nossa contribuição do que precisar Betão a disposição a comunidade no que precisar porque é isso é preciso fazer sempre o processo da denúncia e de dizer que quem está chegando no território errado são eles e que para finalizar deputado os nossos territórios que são ricos a única forma de desenvolvimento econômico não é mineração nós podemos ter outras formas de fazer de ter desenvolvimento econômico na região que não necessariamente passe pela mineração então é preciso também que a gente enfrente essas discussões porque eles vêm com a chantagem porque eles vêm para o território garantir emprego empregos que são precários muitas vezes terceirizados de péssima qualidade sem reconhecer direitos trabalhistas mas não é só mineração que os nossos territórios podem ter desenvolvimento econômico ao contrário sem a mineração a gente tem muito mais desenvolvimento a gente precisa apostar e investir nessa forma de desenvolvimento livre dessa minério dependência nós debatimos um pouco isso na audiência de hoje de manhã então parabéns pelo trabalho parabéns a comunidade pela mobilização do que depender contem com o nosso mandato obrigado deputada Beatriz não esperava outra atitude do mandato deputada Beatriz Serqueira então nós vamos vamos ganhando aliados nessa luta em Amarantina nessa exploração que ocorre por parte das mineradoras e a deputada Beatriz relatou uma situação aqui que eu enquanto dirigente da CUT Regional Zona da Mata ainda na década de 90 início da década de 90 eu fui àquela região ali de luminária São Tomé das Letras Caxambu em que havia trabalhadores nas mineradoras nas pedras de as pedras de São Tomé que é muito utilizado em borda de piscina ou de ardósia e os trabalhadores vivendo em situação análoga à escravidão eles moravam dentro da pedreira sem acesso aos filhos inclusive à escola e se procurar nós vamos achar situações como essa então vamos passar aqui agora a palavra para o Ed Carlos morador de Moraes não? peraí ao representante da a Caroline a Caroline Ferreira representante legal da pedreira Irmãos Machado representando Dênio Machado sócio proprietário da pedreira Irmãos Machado e da Benil Beneficiamento de Minérios então senhora Caroline por favor Boa tarde a todos agradeço a oportunidade de colocar os pontos a serem explanados aqui pela empresa e poder também conceder as respostas aos itens que já foram pontuados a empresa tem uma apresentação gostaria que fosse repassada então a gente vai prestar aqui alguns esclarecimentos aos principais pontos que já foram colocados pela comunidade e até alguns debates já pretéritos pode passar a página por favor então a gente primeiro gostaria de falar um pouco quem é a pedreira a empresa está em exploração no distrito de Amarantim desde 1977 o tipo de rocha explorado é rocha de guinais que depois de passar pelo processo de britagem a gente tem a matéria prima final principalmente brita que é utilizada em construção principalmente na construção civil construção de vias prédios pontes casas atualmente a gente possui 96 funcionários diretos e 42 a gente gera 96 empregos diretos e também 42 empregos indiretos além disso a gente apoia ações sociais desenvolvemos juntos a comunidade programa de educação ambiental e recentemente também a gente tem apoiado alguns projetos de incentivo à arte e a profissão principalmente primeiro emprego próximo a empresa opera amparada por todas as licenças ambientais a gente cumpre a totalidade das condicionantes que foram fixadas por essa licença as duas últimas licenças foram concedidas a empresa através de um julgamento do COPAN da Câmara de Mineração no dia 9 de maio de a data está errada 2020 e a licença foi concedida precedida por um processo de aprovação que é previsto na legislação ambiental estadual próximo só um parênteses dentro dessa licença veio a autorização de supressão de vegetação devidamente compensada a área onde recebeu a compensação foi devidamente aprovada também então aquela alegação da desmatomata atlântica sem autorização está incorreto só volto no anterior por favor então foi discutido pela moradora sobre a questão da servidão mineral implantação da servidão mineral diferentemente do que foi colocado não existe implantação de escoamento de produção pela rua do barreiro a rua do barreiro ela tem um projeto de acesso apenas para facilitar a logística na parte de trás da empresa não existe aumento de rota nem escoamento ou tráfego de carretas na rua de trás do empreendimento que é conhecido como rua do barreiro as carretas elas não adentram ao distrito de uma rotina perdão Caroline mas aquelas fotos que foram mostradas ali agora dos caminhões enfileirados aquilo não é verdade? não essa foto específica ela foi tirada no dia de um velório de um morador do distrito ele tinha ligação com o pessoal os caminhoneiros e por isso existiu aquele tráfego de caminhões com o covid foi os caminhoneiros fizeram um cortejo então a comunidade sabe disso e a gente tem demanda os caminhões acessam a entrada do distrito e eles viram na primeira rua à esquerda que é a rua ponte de pedra prossiga prossiga Caroline depois nós temos outro vídeo aqui pois não próximo slide a servidão também ela visa ampliar melhorar esse raio de segurança para detonação principalmente nessa parte de trás e também nas casas que estão na via de acesso principal à empresa próximo slide então a gente a gente está tentando da melhor forma possível e com o menor impacto possível a implantação desses projetos que foram deferidos pela agência nacional de mineração é como eu disse não existe destruição do distrito de Amarantina a gente respeita inclusive o patrimônio histórico cultural do distrito estamos lá desde 1977 sempre convivemos harmoniosamente e não queremos que essa relação seja impactada em função disso como eu disse o esquema de produção é feito pela rua Ponte de Pedra no entrocamento com a rua Francisco Coelho e esse projeto também ele vai ser precedido de todo o licenciamento ambiental necessário próximo esse é um trecho extraído do laudo técnico da agência nacional de mineração que determina que a área de servidão será utilizada para permitir o bom funcionamento da mineração em superfície de terceiro permitindo a implantação de obras de controle ambiental e segurança dos trabalhos as áreas só poderão ser utilizadas para essa finalidade próximo é o artenta do código de mineração que prevê a concessão da área de servidão pode passar pode passar então como a moradora disse o laudo de servidão constavam 27 imóveis a gente está falando em 24 porque 3 deles houve negociação antes do deferimento final da agência nacional de mineração eles foram adquiridos por compra e venda normal cogitaram que eram 52 imóveis com aqueles 52 pontos são 52 vértices de amarração da coordenada desse polígono então não são 52 imóveis impactados pode passar então essa é a visão geral da rua de ponte de pedra onde a empresa acessa o empreendimento pode passar essa é a visão da parte de trás vários acordos já foram realizados os pontos em vermelho são os pontos em litígio pode passar aqui um processo normal de como funciona no caso da servidão quando não tem acordo existem ações judiciais que vão ter passar pelo processo de avaliação dos imóveis a empresa vai pagar valor justo como a gente já disse as pessoas não tem depreciação de valor o valor de indenização é sempre o valor justo pode passar mais uma vez pode passar aqui um projeto em 3D de como que vai ficar o acesso à empresa é um plano funcional ainda vai ser licenciado então a ideia é que o distrito ele vai ganhar essa nova entrada uma área arborizada para que a via seja largada para facilitar o escoamento da produção da empresa pode passar a gente teve recentemente uma manifestação da FIENG do SINDI Extra que se manifestou favorável à empresa eles manifestaram que entendem que a servidão é um instrumento legalmente previsto e fundamental insista-se para o desenvolvimento da mineração e é o presente para se alientar que no entendimento do SINDI Extra as autoridades devem conser-se à vênia respeitar as diretrizes do laudo técnico de instituição de servidão e aí eu queria lembrar que antes de efetivar esse pedido de servidão a empresa estudou outras alternativas aquela alternativa que foi proposta há minutos atrás os imóveis não pertencem à empresa e além disso teria que haver uma concessão de outorga um adentramento à APP que existe ali um as margens da rua que hoje é a rua de prisão a gente teria principalmente um problema ambiental mais uma vez pode passar é isso a gente tem um canal de ouvidoria eu queria deixar mais uma vez os dados a gente sempre recebe sugestões e reclamações pelos nossos canais de ouvidoria e estamos sempre aí abertos aos diálogos queria comentar ainda já que ainda tenho algum tempo que aquela foto que tem a alegação de supressão de nascente não é aquela foto específica ela é uma bacia de decantação na área da pilha de estéreo a gente tem três bacias de decantação para receber eventual água de chuva que seja permeada ali pela pilha de estéreo então não é nascente a gente preserva na propriedade da empresa três nascentes então como eu já disse no início o cumprimento das normas ambientais ele é realizado pela empresa queria ressaltar também que o vídeo do início da moradora tem muitos muitas pessoas quase a totalidade não compõem o processo de servidão mineral eles estão localizados no início ali da rua então eles não estão abrangidos também pelo processo de servidão eles estão dentro da área de influência indireta no processo de licenciamento mas eles não compõem então não existe desapropriação dessas pessoas ou instituição de servidão sobre o imóvel dessas pessoas que apareceram no primeiro vídeo apresentado é isso concluído Caroline muito obrigado pelos esclarecimentos nós vamos passar imediatamente para o senhor Gustavo sócio proprietário não é isso do senhor peraí representando Daniel Machado Daniel Machado sócio proprietário de forma de forma remota senhor Gustavo B.mil Beneficiamento de Minérios presidente me ouvindo sim estou te ouvindo perfeitamente presidente boa tarde a manifestação nossa no que tange a B.mil como a B.mil ainda não foi mencionada por nenhum morador nenhum caso primeiro ficou só em nome da Pedreira e Mons Machado então eu vou eu posso reservar minha palavra para falar após no que tange o que foi colocado em relação a B.mil desculpa qual é a pergunta Gustavo chegou muito claro aqui para mim a B.mil ainda não foi mencionada a questão aí ainda tem sido colocada no que tange a Pedreira e Mons Machado eu posso me reservar a falar depois no que tange a B.mil o senhor Gustavo é porque nós estamos seguindo aqui finalmente a inscrição na lista de convidados eu acho que depois nós vamos poder ter se for necessário um outro período de fala para quem quiser assim fazer aí só pode utilizar esse período também para poder responder alguma questão eu queria então presidente só em relação a Pedreira acrescentar o que a Caroline falou essa questão do lençol freático lá na Pedreira e Mons Machado é uma questão de uma vou chamar de uma acusação antiga e por várias vezes a gente já apresentou isso seja por fiscalização até mesmo um dos componentes da mesa que está aí na presença do senhor já já entrou já teve acesso a Pedreira e Mons Machado fazendo uma fiscalização junto com professores com pessoas da comunidade ele representando então a comunidade né e na época também falava-se dessa questão tanto de desmate quanto de lençol freático e foi feito um relatório não pela gente e sim por esses representantes que foram verificados pelo morador né e pelo professor lá indicado por eles que nos procuraram e a gente deu completamente acesso às dependências né da empresa então talvez até o morador ele pode esclarecer e falar a todos como que foi essa visita essa vistoria e qual foi a conclusão que se chegou em relação a eventuais descumprimentos e desacordos em relação a isso em relação ao acesso reforçar das carretas até mesmo pelo colocado aí pela pela moradora em relação a foto a entrada da Pedere Mons Machado ela está muito próxima né a rodovia então aquele aquele acesso lá pelo fundo na rua do Barreiro nunca pelo menos assim nunca ouvi falar sequer a possibilidade disso da gente transitar com carreta para dentro do distrito de Amarantino isso nunca foi uma opção né nem um sonho da Pedere fazer isso seja porque a distância é muito maior isso não justificaria sobre o ponto de tráfego né seja porque eu iria passar com carreta aí efetivamente dentro do distrito de Amarantino é importante esclarecer que o tráfego que hoje ocorre ele adentra em torno de 400 saindo da rodovia né em torno de 300 a 400 metros passados por cima de uma ponte construída e entra a primeira esquerda né então não há não adentra-se propriamente ao coração do distrito de Amarantino então não há um tráfego há um tráfego sim nesse início considerando que o Amarantino começa da BR para dentro né então há sim um tráfego ali logo após a ponte se entra e sim com um impacto né na rua ponte de pedra que está na entrada da pedreira essa sim tem um impacto e é importante também presidente e aos demais deputados presentes também dizer o seguinte a pedreira e as empresas nesse caso nossa a gente fala mineração né mas é uma pedreira de guinás ela não nenhuma mineração desconhece os impactos que se causam a comunidade a gente tem plena consciência com um bom senso de que o impacto ele é causado qualquer atividade minerária e não só minerária como até uma atividade empresária se a gente fizer uma padaria vai ter impacto qualquer atividade que for feita ela causa um impacto é e eu não estou aqui querendo aquilatar qual impacto é maior ou menor e aí a gente entra num subjetivismo e é uma questão que nós nunca talvez chegaremos num acordo qual que é mais importante e não é o caso aqui mas o impacto ele é causado nós não temos menor dúvida de que algum impacto ele é causado e por isso que existem as medidas mitigadoras por isso que existem as medidas que a gente de alguma maneira a pedreira Mons Machado ela é a única pedreira do estado de Minas Gerais que tem todo o seu processo produtivo que a gente chama de enclausurado isso quer dizer o que presidente que todo o nosso processo produtivo aonde se faz habitagem ele tem uma como se fosse uma cobertura aonde que a gente abafa o som e abafa o processo produtivo na poeira inclusive essa obrigação nem existe na nossa licença ambiental isso não foi colocado por nenhum órgão de fiscalização isso foi porque a pedreira quis melhorar a convivência e o seu processo produtivo no que tange a ruído e no que tange a coeira então são algumas medidas concretas que a gente tem e existem também não podemos deixar de falar quando a gente não chega num acordo com o superficiário que é a comunidade a solução é que existem a solução não o que existe hoje são vários processos judiciais aonde que se pede como a Caroline falou a avaliação pelo valor de mercado dos imóveis por um perito judicial já que a gente não conseguiu chegar num acordo extrajudicial aonde que se pede um perito judicial para se avaliar economicamente esse valor do imóvel e o impacto que está sendo causado ali para eles né então sem entrar no mérito de qual direito é melhor maior mais importante né mas esses são os agradecimentos em relação então complementares da PDN Mons Machado e não do proprietário que eu queria agradecer vamos ver depois o senhor como é que é o nome dele meu Deus obrigado senhor Gustavo quero passar imediatamente aqui ao Ed Carlos Gomes Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde a todos a gente chegou até que a Câmara dos Deputados né agradecer a todos por nos trazer né e trazer a realidade do que está acontecendo né eu vejo aí quando o Gustavo fala que é a única empresa que enclausulou todos os seus britadores enclausular é uma coisa Gustavo ter eficiência é outra se você for na casa de qualquer uma da comunidade você vai ver o ruído que tem lá dentro então o que a gente vem pedindo gente é o básico para essas comunidades eu vou falar da B1000 porque eu tenho propriedade para falar a gente tem chamado todos os órgãos e todas as forças que a gente consegue com com a Câmara de Vereadores Deputados para fazer uma visita em loco o assessor do deputado Betão esteve em loco para que a gente conversar e mostrar a realidade do que está acontecendo lá porque papel aceita tudo às vezes apresentação também então vamos lá vamos fazer uma uma visita técnica em loco porque a gente está pedindo aqui gente é fiscalização é preservar os direitos humanos quando você vê uma empresa desvalorizando imóveis em Amarantina em 80% isso para mim é um roubo desvalorizar o imóvel do outro você está precisando do imóvel você desvaloriza está lá no processo não precisa de eu provar nada que está lá e o que eu venho falando aqui isso é uma covardia que vocês fazem com a comunidade eu estou aumentando o tom de voz porque é uma vergonha uma empresa milionária com poder aquisitivo grande e não pagar em questões vai mitigar os impactos ambientais dessa comunidade nós estamos falando da B1000 nós estamos falando de uma poeira calcária altamente prejudicial a saúde do ser humano das crianças então o que a gente precisa lá é que os órgãos atuam sempre como que você joga poeira na casa do outro vocês não tem direito de jogar poeira na casa do outro vocês não tem direito de ter ruído alto eu não posso ligar o som da minha casa e incomodar meu vizinho então quando você chega naquelas detonações vocês jogam pedra na casa dos outros isso tudo infringe as normas para vocês minerar vocês tem que ter licença sim vocês estão licenciados eu tenho a carteira de habilitação mas o comportamento é nosso o comportamento não está sendo efetivo os dispositivos ambientais não estão sendo eficaz você vê aquela pila de esteira totalmente desnuda em cima de um rio isso também é um crime e até agora não foi resolvido então nós estamos aqui nessa audiência pedindo que os órgãos públicos porque a gente vai subir o nível a gente vai chegar na Brasília vamos mostrar porque o ouro preto é conhecido mundialmente então nós vamos mostrar os problemas de ouro preto mundialmente porque nós estamos falando com a verdade ouro preto respira o ar da liberdade e a BEMIL está contaminando esse ar se a gente prefere morar numa área rural a gente prefere ter o sossego e o calor que tem aquele lugar não passar raiva a gente vai para lá para passar raiva ouro preto hoje ele tem uma crise hídrica muito grande você tem uma ideia uma casa lá em Cachoeira do Campo tem quatro pessoas e a conta chegou em 500 reais claro que não vai ser isso porque existe um trabalho muito grande pelo município para combater isso mas nós estamos vivendo por uma crise lá no Moraes se você não conhece bem lá eu devo conhecer muito pouco né lá tem várias nascentes então a gente já tem água pura a gente tem tinha o ar puro e nos finais de semana costuma o ar ser puro porque não tem vento nem vai se ventar então existe dispositivo gente todos aqueles que estão nos ouvindo aqui existe polímeros existe N produtos só que a empresa não quer gastar só quer lucrar são empresas que lucram milhões e milhões tá não é reais tem condições de fazer isso a comunidade é uma comunidade parceira lá no Moraes existia um sítio para a comunidade curtíssima semana que existia um proprietário que dava essa liberdade para a comunidade a B1000 comprou esse sítio hoje ele é feito de matos a comunidade tem que pedir belar roçar então o pouco a comunidade tem a empresa está querendo tirar um exemplo é a servidão essas comunidades vem sofrendo grandes impactos lá na no Moraes Bucânia também sofre a mesma coisa a gente vai ter a fala da Bucânia também eu quero deixar você e falar então assim o que a gente vem pedindo aqui é um mínimo básico é preservar os direitos humanos o caso da parecida do senhor Gustavo você é bem ciente disso vocês jogaram pedra lá na casa dela e que insistência vocês deram psicológica não deram assistência nenhuma o que vocês avisaram foi a Carolina foi lá foi há um mês depois do acontecimento e falar que vai retirá-la daquele lugar que ela foi criada e nascida ali então a gente pede que a empresa tenha o carinho tenha o olhar atento para as comunidades porque ali moram pessoas e tem histórias então assim às vezes a gente fica um pouco alterado porque a gente vê muito papel muita coisa e mesmo assim os papéis a gente acha muita coisa eu estou tendo uma dificuldade na Supran eu vou relatar aqui de fazer vista na documentação porque nosso corpo técnico vai analisar ponto por ponto como vocês conseguiram uma operação no topo do morro fazendo aquela supressão vegetal agressiva em topo de morro gente na beira do rio se vocês verem a situação lá eu vou mostrar para vocês como era antes e como está hoje existia sim uma cavidade lá eu quero ver os estudos se foram feitos estudo daquela cavidade que foi totalmente destruída então os impactos ambientais da B.M.I. é gritante uma coisa básica que é muito séria a poeira calcária qualquer um pode estudar sobre a poeira calcária que é altamente prejudicial à saúde que métodos vocês estão usando para minimizar isso é só levar vocês lá no dia que não tiver fiscalização porque o dia que tem fiscalização até tapete vermelho eles se colocam lá então assim a realidade nossa é diferente o que eu estou falando aqui eu mostro eu peço a todos para ir lá em loco ver porque eu não vim aqui gastar meu tempo precioso para vir aqui falar mentiras então eu gostaria que os deputados os órgãos públicos imediatamente é uma coisa urgente que façam fiscalizações com a nossa presença porque nós que sofremos nós que estamos dentro da ADA área diretamente afetada então nós somos próprios para falar porque pessoas que moram há quilômetros lá não vão saber falar por nós então a gente sabe como é a situação lá do Moraes a gente sabe como é a situação lá da Bucane e essa servidão para mim não tem viabilidade econômica não tem viabilidade ambiental a gente ganhou um grande aliado que é o FOPE tem feito um belo trabalho ninguém entende tá Gustavo ninguém entende que precisa da servidão ali é claramente notório que o documento do relatório da NEM foi muito ruim eu tenho batido na NEM também a gente tem conversado na NEM a gente tá procurando mostrar né o que está acontecendo lá o que a NEM deu pra vocês porque tudo que vocês pedem lá no órgão da NEM se vocês ganham então a gente também tem que dar uma analisada do que está acontecendo lá então pessoal meu tempo tá acabando aí mas o que tá acontecendo lá é sério e grave eu não tô falando por mim por morais eu tô falando por todos porque o impacto desse projeto vai impedir acesso a Rosal vai impedir acesso de muita gente das pessoas que gostam de dar de bicicleta de caminhar naquela região que é muito bonita e fora o impacto ambiental né tá acabando com o nosso distrito ninguém aqui tá falando que é contra mineração ou não a gente tá pedindo o básico que é de direito nosso e a empresa está passando por processo de revalidação de licença então eu peço que não aconteça igual aconteceu em Marantina tudo debaixo dos bastidores que a comunidade participe desse processo de revalidação que a comunidade que traz as condicionantes pra elas então aqueles ouvintes que estão me ouvindo aqui eu peço aqueles que tiver qualquer dúvida do que eu estou falando aqui vão a Marais vão lá que a gente vai mostrar o que está acontecendo porque o que está dando a aparecer lá no Moraes quando você vê uma operação garimpeira daquela é que a B.M.I.U. pode fazer tudo e não pode gente ela tem que seguir a comunidade tem voz ativa a comunidade que impõe as condicionantes eu peço urgentemente urgentemente a vocês um estudo detalhado do particulado lá da da B.M.I.U. eu peço eu peço a vocês que algum a ONG alguma coisa que estiver nos assistindo que tragam uma saúde o pessoal da saúde vai a gente fazer o exame das pessoas lá pra gente é constatado o que eu estou falando porque em todo lugar que eu fiz estudo de pedreiras calcárias a população tem grandes problemas respiratórios é um dos impactos e o outro impacto eu tenho muito medo a empresa pegar o lençol freático lá se ela atingiu o lençol freático a gente pede todas as nascentes a gente pede a riqueza do nosso terreno então eu espero que vocês não façam o que vocês fizeram com a Marantina na questão de chegar e conversar vocês estão tentando fazer vocês induziram uma pessoa da família que ela não faz ponte por todos entraram no terreno dela fizeram medição lá do terreno de todo mundo causou um dano danado nas famílias mas as famílias estão unidas nem toda família tem todo mundo unido sempre tem aquele que foge eu acho muito feio a empresa de porte de vocês chegar a trabalhar dessa forma tentar entrar no terreno das pessoas sem autorização de todo mundo sem ter uma conversa transparente do que vocês estão querendo do que vocês estão querendo fazer a comunidade de morais está de porta aberta todo mundo numa reunião que lá no morais a gente não conversa um em um conversamos todo mundo junto que vocês vão lá e dar satisfação para o pessoal mostra seus projetos que não tem viabilidade nenhuma e que vocês tomem um pouco de coragem e que essas fiscalizações que venham imediatamente para que a gente consiga minimizar esses impactos lá na comunidade de morais porque a coisa lá não está bonita no dia 14 agora teve uma detonação lá não precisa ter uma detonação daquela forma foram três detonações em três pontos diferentes a poeira tomou a casa do pessoal ali da frente da parecida do geral o geral tinha lavado o carro no que eu cheguei lá eu vi o cara desanimado com o carro todo empoeirado a gente sabendo que existe dispositivo existe no mercado tecnologias para que isso não aconteça que vocês não estão usando vocês estão desrespeitando vocês não estão dando importância para seus vizinhos vocês estão dando interesse nos seus bolsos então a gente precisa que que vocês olhem por nós a gente está pedindo nada mais nada menos que vocês aumentar a questão de investimento porque o que está acontecendo lá para mim é uma é um crime e nós vamos levar isso para o mundo levar para o mundo porque o mundo precisa ficar sabendo o que está acontecendo com nós então é isso acho que eu não vou estender muito porque se eu começar a falar de problemas ambientais e falar dessa servidão para mim eu fico aqui a noite inteira falando porque eu não consegui entender eu não sou engenheiro de Minas não preciso ser engenheiro de Minas para ler um relatório daquele tão ruim que foi feito pela BMIU e também pela irmão Machado então as duas comunidades estão unidas sim vocês vão ter que dar explicação e o que a gente pede aqui é fiscalização se você está falando aí que está certo nós vamos conferir isso nas fiscalizações e no dia a dia porque também não adianta a gente falar que meu relatório está certo claro o relatório a cada três meses a medição o dia que vai medir a detonação você pode sentar em cima da pétala tomar uma água então o que a gente pede é que a gente aumente para minimizar essas comunidades os dispositivos que a gente tem aí no mercado para minimizar todos os impactos eu acho que tem muita coisa que você falar daqui mas se nossa audiência fica extensa agradecer imensamente mesmo deputado e a todos os ouvintes os deputados que estão nos apoiando e que tragam mais deputados também é interessante o grupo está forte e eu acho que o padre João está aí também se ele tiver que ele leva a gente a Brasília que a gente quer discutir isso no âmbito nacional tá bom agradeço a todos aí e faço convite a todos visitar a comunidade conversar com um por um que vocês vão olhar nos olhos o sofrimento que essas pessoas estão passando a empresa não tem um psicólogo a empresa não tem nenhuma questão que cuida das pessoas o carinho com as pessoas né porque as pessoas estão ali muito antes do empreendimento chegar isso eu falo com propriedade entendeu o meu avô ele morava naquela pedreira onde aquela pilha de estéreo ali ele abriu mão daquilo ali para vocês minerar não para fazer aquela pilha de estéreo ele não quis sair daquela região ele poderia ir para qualquer lugar que ele fosse do mundo ele foi para o terreno dele tomou um prejuízo econômico muito grande mas ele é feliz agora se vocês tirarem ele de lá vocês vão assassinar ele então fica a dica a todos nós não podemos deixar acontecer em pleno século XXI o que está acontecendo com a Marantina e o que está acontecendo com o Moraes é um crime uma violação sem encabimento isso eu posso falar e posso provar e boa tarde a todos aí muito obrigado Verde nós estamos falando aqui da empresa que está entre as maiores arrecadadoras de mineração ela só perde aqui para ferro e mineração para Samarco deputada Beatriz e juntando aqui Pedreira Irmãos Machados e a B1000 ela arrecadou mais do que a própria Vale Pois é Bom vamos lá vou passar a palavra agora para o Felipe Bagé Toledo também é morador de Marantina você pode usar lá da tribuna Felipe Felipe também vai passar um vídeo vou eu só vou me apresentar primeiro perfeito fica à vontade boa tarde a todos meu nome é Felipe Magé Toledo eu tenho 40 anos e esses 40 anos vivido em Marantina e durante esses 40 anos eu só ouvi históricos de pessoas sendo humilhada de forma agressiva por essa empresa pessoas que moravam no entorno que aos poucos foi retirada sem elas quererem sair dos seus casas e para começar eu gostaria que todo todo mundo ouvisse esse vídeo esse áudio com esse vídeo e e ao ouvir esse depoimento se vocês não se indignar e não querer que a justiça seja feita cuidado podem achar que no fundo do seu peito existam uma pedras no seu coração a interessada por isso pedreira e irmãos machados e ela poderá conseguir concessão de servidão mineral junto a agência nacional de mineração para explorar não somente o seu peito mas também sua consciência suas escolhas no favorecimento da ganância desinfreada e sem escrúpulos eu quero que passe esse vídeo Marlene Gomes da Silva vou fazer 62 anos estou moradora de Amarantina e trabalho na horta minha vida inteira e agora está vendo esse negócio dessa servidão que a gente não sabe nem o que é lutei a minha vida inteira para poder conseguir arrumar minha casinha e hoje vem esse povo não basta a bagunça que eles fazem é poeira é zoeira é tudo enquanto é trem agora ainda vem com essa servidão quer tirar nós daqui uma pessoa que nasceu viveu a vida inteira nesse lugar agora hoje vem querendo tirar a gente daqui de qualquer maneira o lugar que eu criei a minha família que lutei muito para poder construir minha casinha agora eu tenho que deixar tudo para eles aí e sumir daqui é uma vergonha até para se as conseguissem é uma vergonha para a justiça porque nesse mundo há justiça se as conseguissem não existe justiça porque isso não é aquela coisa de fazer igual com o ser humano que nem estão fazendo aqui em Amarantina não a gente fica muito triste de ver o que está acontecendo aqui nesse distrito uma pessoa que viveu a vida inteira num lugar depois de 62 anos vai ser obrigada a sair largar tudo que tem porque tem uma servidão aí tem um a ganância por dinheiro por mais e mais e mais e mais está aí para todo mundo ver retirar todo mundo que está aqui eu acho que isso é um golpe porque esse homem está planejando aqui em Amarantina e ninguém está vendo ninguém vê tudo que ele está fazendo a destruição que ele está fazendo aqui em Amarantina eu estou indignado com isso além de tudo agora nem tem aí eu venho apunhalada pelas costas aí ó a gente sofreu a vida inteira aqui ó coisa aí agora ainda tem isso ainda ô gente isso aí é apenas uma pessoa que está falando tem várias pessoas que estão sofrendo isso e não é de hoje que isso está acontecendo eu poderia ficar tentando falar tecnicamente tudo que acontece lá eu vejo esses advogados dessa pedreira falando rebuscadamente com essa tranquilidade com essa tranquilidade toda vocês não sabem o que está acontecendo com as pessoas lá vocês poderiam ter mais consciência desses seus diplomas atrás dessa pedreira e eu falo da pedreira não é uma pedreira que está fazendo isso existe pessoas que estão fazendo isso existe proprietário que está fazendo isso as licenças ambientais que eles dizem que conseguiu foi praticamente nas surdinas a comunidade não sabe de nada que está acontecendo nenhum pessoal do entorno foi escutado como uma empresa desse porte ela recebeu em menos de cinco anos todo ano tem ano com mais de uma vez termos de ajustamento de conduta termos de ajustamento de conduta isso em 2016 2017 2018 aí vem a ANM e concede a essa empresa essas licenças ambientais e também essa servidão com mentiras porque nenhum morador foi escutado previamente tanto é que isso tudo isso estava em segredo de justiça segredo de justiça ninguém conhecia se não fosse uma advogada solidária a Rogério a gente não tinha conhecimento de nada porque quando chegou uma carta em dezembro de 2020 para os moradores foram é uma carta de um de um escritório de advocacia sem saber sem falar nada a respeito do que estava acontecendo apenas que era de interesse da comunidade ao chegar no local um local abandonado que muitas pessoas nem quis ir nesse local que ficamos surpreendidos com essa servidão e nenhum documento foi apresentado a advogada apenas falou temos essa servidão ou vocês aceitam esse valor ou vocês vão brigar na justiça e eu quero lembrar que em Amarantina a maioria das pessoas são simples não tem condição de pagar advogado não tem condições disso eu quero um basta nisso gente basta desse Amarantina não tem não é da pedreira a comunidade poderia seria legítimo a comunidade pedir para parar isso parar fechar essa pedreira mas pela simplicidade da comunidade ela ainda só pede o seu direito que devolva os seus direitos os direitos que foram tirados o direito de ter uma vida digna sem esse tormento existe pessoas adoecendo existe pessoas existe pessoas morrendo lamentando isso mães que não podem andar na rua com seus filhos com medo de uma carreta da poeira poeira de sílica que causa silicose que é uma doença que petrifica os pulmões eu não falo isso com mentiras tem documentos provando eu gostaria que a doutora Beatriz leia um documento para mim deputada Beatriz por favor eu estou aqui com uma declaração médica da Cardionet exames médicos e medicina do trabalho datado de 27 de fevereiro de 2020 assinado pelo médico doutor Dirley C. filho é um atestado presidente do senhor João C. da Silva e diz o seguinte o atestado é portador de IRC mais HVE severa mais midiocardiopatia dilatada mais IVP mais arritmia cardíaca estando constantemente ansioso pelo trânsito excessivo de caminhões em sua porta dificultando seu tratamento podendo inclusive agravar suas doenças esse é a declaração médica que me foi pedido para fazer a leitura Obrigado deputada Beatriz Serqueira pode prosseguir Oi gente e paz depois que isso aconteceu nós nós tentamos de todas as maneiras pedir implorar para essa rota alternativa sair mas não deu tempo não deu tempo esse senhor veio sofrer paradas paralisia faciais por por nervosismo disso tudo não resistiu veio a falecer e não pôde viver sua aposentadoria num lugar que ele escolheu com tranquilidade hoje a gente vê eu tenho uma filha eu vejo que ela pode passar esse sofrimento todo também eu não quero isso mas eu te falo eu não desisto de Amarantina nem com todas as retaliações que sofremos a empresa diz que tem canal de ouvidoria grande canal quando a gente tenta falar alguma coisa eu fui surpreendido com oficiais de justiça na minha casa na casa da minha da minha sogra me acusando eu recebi uma recebemos notificações judiciais para mim falando que que nós parecíamos criminosos por que gente por querer o nosso direito pedir para não ter essa poeira talvez com isso essa pessoa podia ter vivido um pouco mais mas não a empresa acha melhor essa perseguição essa perseguição como o Ed Carlos falou eles põem família contra a família hoje eu vejo famílias brigando pois eles eles compram as pessoas eles oferecem emprego de todas as formas para dividir as pessoas nosso distrito está sendo dividido e ninguém vê isso por ganância gente por ganância pelo amor de Deus o dono da pedreira o senhor se ordene põe a mão no coração você tem mãe também você tem pai você tem condições isso é pouca coisa como foi dito sua empresa é terceira em arrecadação vocês não tem condição de fazer uma rota alternativa vocês não tem condição de fazer melhores em clausuramento nesse esbritador você construiu uma uma transportadora dentro da cidade em um local que era próximo ao rio um local que era para quando tinha enchente alagava o morador que morava lá tentou jogar alguns carrinhos de mão lá o meio ambiente multou ele mais de 70 mil depois passou um tempo a pedreira adquiriu esse local adquiriu esse local com pouco tempo ela aterrou tudo e fez um pátio de uma transportadora lá como isso acontece por quê qual esse direito qual esse direito como alguém vai reclamar dessa forma que quem reclama é como se diz reclame que sua vida vai tornar um inferno igual do do Felipe igual da da esposa dele eu estou falando isso para quem para os antepassados que saíram da sua propriedade nunca mais adaptou que existiu gente que foi comprado sua propriedade teve que sair e nunca mais adaptou transparência nenhuma nunca nunca houve por parte da empresa uma audiência chamando a comunidade para discutir as coisas nós que corremos atrás do subcomitê de bacia dos responsáveis para poder dialogar e quando a gente tenta dialogar é isso eu poderia ficar falando muito mais aqui mas eu vou tentar cumprir o tempo e só para finalizar achei muito estranho por parte do do advogado da pedreira comentar a respeito de uma visita que teve que realmente foi eu que participei dessa visita porém essa visita foi vários eu era apenas um representante de uma comunidade que estava sendo afetada da parte da comunidade afetada e ao ver qual foi a demanda das pessoas que que participou desses professores o modo operante e o qual foi qual foi o critério que eles puseram imposto para nós para a gente aceitar os modos que eles queriam a comunidade em comum acordo essa parte esse grupo dessa comunidade afetada e preocupada não aceitou isso e no próprio relatório eles falam que não é para ser usado esse relatório se não for para aquele acordo portanto a gente nunca utilizou esse relatório agora se a empresa quiser expor esse relatório fica por conta dela pois tinha isso lá e outra coisa eu quero que seja revisto essa licença ambiental pois a licença aconteceu em 8 de 5 de 2020 e eu repito nós a comunidade vinha lutando há anos para que nessa licença pois ela a a pedreira vivia desde 2009 com a licença sendo renovada renovada isso sendo renovadas e sem a licença e a gente lutava tentava reunião a pedreira tentou fazer reuniões as escondidas de programas ambientais que a gente descobria e ia lá participar para falar realmente não é só para dar cesta básica dar bordado para as pessoas manicure não era para debater realmente o tema e tem isso tudo tem no ministério público essas tentativas de reuniões as escondidas e estranhamente depois quando começou essa pandemia teve essa essas reuniões no Copan sem o conhecimento nenhum da comunidade e no dia no dia 7 do 5 um conhecido meu ligou para mim e falou que se eu estava sabendo dessa 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 audiência na Copan dessa reunião que ia decidir essa licença pois ele sabia da minha preocupação com isso e nesse momento eu meu essa pessoa que morreu o João Cristóvão eu estava no hospital com ele passando noites e noites eu saí e pedi ajuda uma pessoa um advogado para entrar e pelo amor de Deus falar pela comunidade pois eu não sabia nem entrar na reunião online pois eu tinha que cadastrar tinha que fazer várias coisas eu não tinha cabeça para isso e a comunidade repito não tem acesso a nem internet nem nada ele entrou e tudo foi decidido tudo foi decidido foi um dia horrível que decidiu o futuro por isso que isso está acontecendo gente eles não ouviram a comunidade eles nunca foram lá dá para conviver dá em harmonia mas essa convivência harmônica que eles falam é abaixar a cabeça e aceitar tudo que eles querem do modo deles isso que é a convivência harmônica igual há anos eles aceitam dessa forma eles fazem isso com a gente há anos eles fazem isso com a gente faz com muitas pessoas lá em nome em nome de São Gonçalo de Amarantino eu não tem várias coisas eu não posso continuar mas estou não vou não vou desistir nós não vamos desistir não vamos desistir não vamos Amarantino e Moraes não vamos desistir é isso muito obrigado antes da gente ouvir o professor Dalfop professor Hernani eu observei nas imagens ali agora a casa da dona Marlene uma parece que ela é uma agricultora familiar havia um um córrego na primeira imagem e na segunda esse córrego secou é isso mesmo é isso é isso mesmo esse córrego é um córrego que existe há anos e ele é importantíssimo para a comunidade esse córrego é importantíssimo para a irrigação e várias vezes ele já foi entupido por negligência da empresa a dona Marlene sempre ia lá procurava conversar e nada acontecia até que esse dia dessas fotos já tinha acontecido várias vezes nós tínhamos que registrar porque depois a pedreira falava que era mentira e nós registramos esse córrego ficou seco por mais de cinco dias morrendo peixe morrendo a hortaliça dela e aí depois que eles veio resolver mas a intervenção foi da pedreira isso agora se eu trouxe aqui também o atestado do então o senhor João Cristóvão que foi lido pela deputada Beatriz arritmia cardíaca uma série de comorbidades devido ao constantemente ansioso pelo trânsito excessivo de caminhões em sua porta mas nós escutamos agora há pouco uma representante da empresa que não tem trânsito excessivo aquelas fotos eram de um enterro de um velório é enterro enterro da nossa dignidade esse é o enterro que eles estão fazendo enterro da nossa da nossa história enterro dessas pessoas que viveu há anos e eu repito esse local lá senhor Betão é de famílias que tem mais de 200 anos de existência nesse local que foi passado de geração em geração nós vivemos em um ambiente familiar que um ajuda o outro se tirar todos dali nós não vamos ter essa ajuda pois lá se vocês não sabem como é o interior a gente planta um feijão planta um milho planta mandioca nós tem alguém que cria porco quando mata um porco a gente divide quando tem um feijão a gente divide tem uma mercearia lá do bar mercearia do Ronaldo que a gente na hora que a gente precisa a gente compra na cardeneta é um ajudando o outro e isso que eles querem acabar isso não tem preço a gente vive um é uma é uma renda entre famílias né obrigado nós vamos ouvir agora o professor Hernani Mota de Lima da Universidade Federal de Ouro Preto Hernani está presente o Hernani sim estou presente obrigado boa tarde a todos a todas muito obrigado pelo convite é um prazer falar sobre mineração eu vou eu vou me apresentar primeiramente eu sou eu sou professor eu sou engenheiro de Minas sou professor do departamento de engenharia de Minas da escola de Minas da UFOP então eu sou sou pró mineração eu defendo a mineração mas eu defendo a mineração correta justa que respeite a comunidade que minimize ela cause impactos que minimize impactos ambientais que recupere as áreas degradadas é essa mineração que nós defendemos e mais que isso é esse tipo de mineração e é esse tipo de profissional que nós buscamos formar aqui na universidade é claro que uma mina passa por um processo de licenciamento ela tem a licença da agência nacional de mineração é uma licença formal ela tem uma licença ambiental da agência ambiental que também é uma licença formal mas tem um terceiro item aí que é muito importante tão importante quanto que embora não seja regulamentar é a licença social para operar o que se percebe pela fala de membros da comunidade é que essa licença ambiental a licença social para operar desculpa ela ela está em risco e isso é uma pena ter que uma empresa está perdendo a licença social para operar e a culpada disso tudo é a própria forma de agir dessa empresa eu participei das primeiras audiências públicas que tiveram em Ouro Preto para tratar desse assunto da pedreira Irmãos Machado e da Benil e eu fiquei bastante comovido com o que eu vi mas eu falei isso isso é a fala do Ed Carlos é a fala da Denizete e a fala de muitos que é claro por mais honesta que seja por mais emocional que seja é preciso ser checado nós da academia não trabalhamos com isso então eu procurei ver todo o processo eu solicitei que eles me mandassem os processos o pedido de solicitação da da área de servidão tanto da Benil como da Pedreira Irmãos Machado e todos os documentos que fossem disponíveis fosse possível disponibilizar para que eu pudesse estudar o caso e eu fui a campo também para ver ver de perto o que de fato estava ocorrendo e a partir disso veio uma solicitação da comunidade para a Universidade Federal de Ouro Preto para que ela pudesse dar um apoio via pró-reitoria de extensão e apoio à comunidade e eu fui citado pela pró-reitoria indicado perdão pela pró-reitoria de extensão para que eu fizesse a verificação disso em detalhe a fundo junto a outros colegas do departamento e que apresentasse um relatório e é isso que eu tenho feito ao longo desses dias nós tivemos uma reunião com a ANM e aonde em princípio e eu já estou colocando aqui como muito claro eu não vejo sentido não só na área de servidão no pedido da área de servidão da BEMIL como também na área de servidão da Irmãos Machado a área de servidão conforme está no local como está na área que ela está impactando as comunidades isso foi discutido nós tivemos reunião com a ANM e foi muito bem colocado foi muito bem colocado do ponto de vista de clareza que aquela servidão foi concedida sem uma avaliação mais detalhada sem uma análise aprofundada do fato e depois do trabalho que nós fizemos e contrário ao que foi falado no pedido nos dois pedidos de área de servidão não há menção em áreas alternativas ou área de servidão alternativa em estudos alternativos em nenhum dos documentos não só o da BMIU como também o da Irmãos Machado simplesmente é uma área de servidão pode até ter feito mas não consta no documento a ANM tampouco questionou isso e nos estudos que nós fizemos e agora eu vou clarificar aqui da pedreira Irmãos Machados a área de servidão do Barreiro não faz sentido nenhum deslocar pessoas famílias para uma área de servidão que vai simplesmente melhorar o acesso ou criar um segundo acesso à mina do ponto de vista de mineração não se cria segundo acesso à mina a mina tem uma entrada única e por razões de segurança e acessar pelo Barreiro é acessar a área da mina a cava a pedreira a área de produção é perigoso então não entra carro pequeno não faz sentido isso ou a justificativa ou o que justifica o pedido não faz sentido não vai passar caminhões por ali mesmo está certo eles colocaram isso aí é claro mas não faz sentido essa via de acesso não faz sentido o impacto da retirada de várias pessoas da comunidade para um acesso extra à mina toda mina tem um acesso único que é controlado é preciso de vigia segurança você vai criar um dois três quatro acessos sem sentido deve ter outra coisa que justifique esse pedido que não esse esse é um questionamento que nós já apresentamos tanto a ANM e já foi entregue a promotoria pública estadual e federal e foi proposto sim um pouco diferente do que a Denizete passou e me dou detalhe mais detalhe com o projeto básico de uma via de acesso alternativo que não precisa acessar pela rua de pedra desculpa eu posso estar errando no nome da rua aquela foto que tem de vários caminhões independente se são dez caminhões ou um caminhão passando é um acesso da comunidade pessoas moram ali é uma rua pública não era para estar passando caminhão com capacidade acima de 40 toneladas naquilo ali realmente é de causar incômodo qualquer pessoa estaria sofrendo muito então é é é muito justo né o lamento dos moradores tem alternativa tem nós apresentamos essas alternativas estão documentadas né uma via de acesso que não causar nenhum problema do ponto de vista ambiental e não vai causar nenhum problema do ponto de vista social eu não percebi nos meus trabalhos de campo nas minhas idas a manifestação da comunidade contrária a pedreira tanto da BEMIL como da Irmãos Machado não há isso aí o que eles querem é uma convivência respeitosa de ambas as partes eu também não vi o sistema de enclausuramento ou seja eu não percebi que exista o enclausuramento das instalações de britagem e peneiramento aquilo não é enclausuramento hipótese nenhuma né se alguém quiser saber o que é um enclausuramento propriamente dito vai visitar a mina daqui em Rosa lá em Paracatu lá sim tem um sistema de enclausuramento né onde não sai poeira e o ruído é minimizado o enclausuramento que continua com poeira e continua com ruído não é enclausuramento eu vi citado aí né o próprio deputado fala que a terceira arrecadação segunda arrecadação mas isso não capacita a a empresa né ou a capacidade financeira dela o fato de ter ser primeira segunda ou terceira arrecadação não é não é capacita de operar da forma como opera por outro lado a a receita ou a capacidade financeira que essa empresa demonstra ela era ela era para ela estar usando as melhores técnicas possíveis para minimizar esses impactos tanto na BEMIL como na pedreira em mãos machado nós enquanto da universidade eu enquanto engenheiro de minas enquanto defensor da mineração eu tenho feito vários trabalhos para empresas de mineração nós enquanto universidade parcerias Vale Samarco Ferros Mais CSN Anglo Gold Giachante quase todas no Brasil e algumas no exterior nós trabalhamos em parceria nós trabalhamos em parceria também do outro lado com o Ministério Público Ministério Público Federal Ministério Público Estadual questionando atitudes atividades da mineração em determinado local por exemplo a questão das cavidades naturais supressão de cavidades naturais e nós desenvolvemos trabalhos também em parceria com a agência ambiental feito vários trabalhos com a FEAM a questão das barragens segurança de barragens descaracterização de barragens de rejeitos ou seja nós trabalhamos eu não quero usar esse termo mas eu vou colocar só para diferenciar com Deus e o diabo eu não sei quem é o Deus e quem é o diabo e não quero fazer esse julgamento mas por que que ambos nos chamam para trabalhar porque nós trabalhamos com a ciência nós vamos lá fazemos a nossa análise isenta e apresentamos um relatório técnico está errado isso ou está certo isso e como se pode fazer para melhorar e trabalhando junto a empresa no desenvolvimento de pesquisas para melhorar essas atividades se garantir que essa licença social ela continue diferente de uma licença mineral que tem um prazo de vida útil da mina bastante estendido ou de uma licença de operação que tem um prazo a cada cinco anos que é renovado a licença social ela não tem prazo ela é do dia a dia é do comportamento da empresa no dia a dia então tem que ser muito transparente muito claro então pra finalizar não vou me delongar aqui nós fizemos um relatório onde nós questionamos a área de servidão da BEMIL nós questionamos a área de servidão da Pedreira e Mãos Machado e nós apresentamos alternativas onde com certeza não vai inviabilizar a expansão da mineração isso não não faz parte do questionamento se a pra área de servidão garantir a expansão das atividades não está em julgamento isso aí a empresa vai conseguir operar da mesma forma com as alternativas que nós estamos propondo e de uma forma muito mais sustentável não só do ponto de vista operacional do ponto de vista custo mas também do ponto de vista ambiental e social bem era isso eu agradeço o espaço para a fala muito obrigado obrigado professor Hernani muito esclarecedora sua fala você é professor de geografia não da engenharia de Minas a engenharia de Minas perfeito depois nós precisamos da disponibilização desse estudo para a gente poder incluir nessa discussão depois se for possível a gente entra em contato com o senhor professor perfeito perfeito ministro e não era essa falta de controle e detoração do meio ambiente da Maria Tereza da Maria Tereza Viana de Caeté informo que as licenças mais recentes da pedreira irmão Machado tramitaram e da Câmara de Atividades Minerárias do Calpão foram deliberadas da reunião do dia 8 de 5 não conseguimos analisar os dois processos de licenciamento porque foi uma reunião extraordinária convocada em 30 de abril que reduziu o prazo para realizar as visitas para somente quatro dias incluindo um feriado sábado e domingo interessante a continuo isso foi conselheira na ocasião da concessão de duas licenças a pedreira irmãos Machado não era mais conselheiro mas apoiava o conselheiro Júlio Grilo da ONG Probutuca que integra a CMI em quatro dias inclusive sábado e domingo foi impossível conhecer e analisar 13 processos de licenciamento Ricardo de Belo Horizonte donado da França processo correndo em segredo e justiça colocaram trava até no cartório das certidões em cara de urgência como se os nossos imóveis fossem invadidos e todos devidamente registrados o Ramon de Ouro Preto ninguém aqui precisa mentir não as pessoas que estão dando testemunho são pessoas quase centenárias moradoras que estão sendo afetadas tem mais tem mais por aí viu mas vamos prosseguir aqui com o secretário de municipal do meio ambiente de Ouro Preto senhor Francisco de Assis então boa tarde a todos e todos boa tarde saudar aqui deputado Betão de quem nós recebemos o convite através do seu assessor Miguel pra poder participar dessa importante audiência pública saudar também deputado Leninha deputado Beatriz Serqueira companheira de várias lutas a gente já marchou muito pelas as ruas aqui de Ouro Preto em busca de justiça social deputado Alencar deputado muito bem reconhecido na região principalmente de Amarantina deputado Mauro Tramonte também saudar os colégios de mesa aqui Felipe Magé Medi Carlos Denisetti Sergley que são moradores da região aí que eu conheço de longa caminhada tanto com a nossa militância no plenário da Câmara Municipal como militante também do Conselho de Meio Ambiente e do Subcomitê de Bacias então são pessoas com que eu há muito relaciono e pude ao longo dessa trajetória conhecer sobre essa causa que hoje nos traz aqui meu companheiro de Codemo Marco Antônio de Miguel Mournier outro distrito em outra ponta de Ouro Preto que também sofre muito com os impactos da mineração nós dois exclusivos presidente Betão dessa audiência estávamos na reunião do Conselho por isso que alternamos aí entre a reunião do Conselho e essa audiência professor Hernani grande companheiro aí de quem a gente agradece toda a aula que nos deu aqui e toda a disponibilidade através da UFOP que também sempre está disposta a contribuir a UFOP vai muito além das balbúrdes citadas por aí é uma instituição séria de muita produção de conhecimento saudar os representantes da empresa e vamos lá a gente tem como premissa o Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição Federal em que seu artigo 225 nos garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defender e preservá-lo para os presentes e futuras gerações gosto sempre de falar isso porque eu sou um defensor assíduo do Estado Democrático de Direito e daí a gente é de Minas Gerais também um Estado por excelência minerador nós somos mineiros e quando a gente se vê diante de um conflito minerário como esses que a gente está convivendo nesse momento a gente se pergunta se há uma evolução ou se ainda segue-se na prática de uma exploração minerária colonialista ou sul-africana uma exploração minerária que gera todo esse desespero nas nossas comunidades e aí eu fico ao mesmo tempo com disposição de luta e há seis meses a gente está aqui sentado nessa cadeira do meio ambiente do município abrindo frente de diálogo com a comunidade pautando o tema dentro do CODEMA no dia 30 de abril a comunidade esteve presente no CODEMA nós já tivemos reuniões em loco reunião por videoconferência ontem mesmo tivemos reunião com a comunidade em busca do diálogo porque o nosso poder de atuação dos seus deputados é muito mínimo nos municípios no território onde de fato acontece a exploração minerária em todas as suas consequências é muito importante termos a SUPAM nessa mesa de assento e de discussão nesse momento porque é o órgão licenciador e a quem muitas vezes cabe esse poder fiscalizador que não nos é competente por força legislativa e quando se busca um licenciamento é para garantir a qualidade do ambiente em que se vive repito o processo de licenciamento ambiental é para garantir a qualidade no ambiente em que se vive e eis os depoimentos dos nossos moradores eu hoje falo aqui senhores deputados numa fala institucional representando o poder executivo a minha opinião pessoal é de público conhecimento aqui no município pela nossa militância é de público conhecimento dos moradores já estive na casa da dona Marlene que é a senhora do depoimento da horta já estive na casa do Felipe já passei pelo Moraes tenho conhecidos na Bucânia ando por essa região e realmente a gente percebe que alguma coisa está fora da ordem alguma coisa está fora do lugar e nós não seremos negligentes mesmo diante da falta de competência para discutir alguns dos sistemas nós iremos provocar aos órgãos pertinentes que nesse caso é Supran e no dia 10 de maio nós recebemos uma R encaminhando os questionamentos dos moradores que nos foram encaminhados através da força associativa do município de Ouro Preto encaminhamos a Supran e até hoje não tivemos resposta e na carta de encaminhamento dissemos o seguinte solicitamos as respectivas avaliações e esclarecimentos sobre os possíveis descumprimentos de condicionantes ambientais ora relatados ressalta-se ainda que a Secretaria de Meio Ambiente se encontra inteiramente disponível para a realização de vistoria conjunta requerida pela entidade em questão a Federação a Força Associativa dos Moradores de Ouro Preto sem mais para o momento nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos então aproveito a presença do senhor Rodrigo Soares e do senhor Roberto Júnior respectivamente da FEAN e da Supran para reiterar essa disposição de irmos em loco com os moradores com representantes do Conselho de Meio Ambiente e com vossas excelência a quem é competido a quem tem a competência de exercer esse poder fiscalizador importante destacar na fala do professor Chana ninguém é contra a mineração nós queremos uma mineração de qualidade construída no diálogo nós entendemos que uma servidão minerária não pode servir para fins de ampliação do negócio minerário uma servidão minerária é para fins de segurança do negócio minerário e nesse sentido há que se ter possibilidades locacionais outras quando se fala aí na região do barreiro deputados a estrada do barreiro ela desce de Santo Antônio do Leite com direção a Barantina ela é a estrada que margeia o córrego do Prata em direção ao Maracujá afluente do Velhas que é afluente do São Francisco nós estamos falando do patrimônio hídrico o nome barreiro é porque a gente está falando de uma planície de inundação o nome barreiro significa uma história uma memória uma cultura de união entre dois distritos tricentenários da nossa região Amarantina e Santo Antônio do Leite então o que eu acho que é interessante a gente buscar aqui para fins de encaminhamento desculpa propor caro que cada aos nobres deputados mas existe questão que nos aflige a principal delas a mesa do diálogo outra questão importante hoje o Alvará da empresa é de 6 horas da manhã às 19 horas a comunidade está pedindo de 7 às 17 é possível entrar nesse entendimento é possível construir diálogo nesse sentido quando se fala fiscalização regular com a presença de moradores que é um dos pontos elevados pelos moradores nós estamos nos colocando à disposição enquanto Secretaria de Meio Ambiente com capital humano pequeno competente e disposto e disposto quando se fala da rota alternativa é uma das condicionantes do empreendimento que houve vencimento inclusive em 26 de janeiro e ainda nós enquanto Secretaria de Meio Ambiente não fomos sinalizados e queremos essa rota alternativa para o empreendimento a empresa pensa de uma forma a comunidade tem sugestões para isso como fazê-los está nesse documento que encaminhamos a Supran pedindo providências essa condicionante foi firmada com o órgão censador que também é o órgão fiscalizador quando se fala da diminuição dos impactos ambientais físicos psicológicos e sociais a gente espera mais da empresa nesse sentido a gente tem relatos de perseguição de processos acontecendo de intimidação não existe empresa retira os processos então vamos chamar para a mesa da discussão vamos construir volto a falar reiteradamente isso foi constatado aqui na fala do professor Hernani a gente não percebe a comunidade querendo a empresa fora dali a gente percebe a comunidade querendo uma exploração mineral que garanta também a qualidade do ambiente de quem ali vive eu acho que a gente está falando aí de empreendimentos se a gente pensar a B1000 eles estão desde a década de 40 a B1000 desde a década de 40 acontecendo o próprio Ed Carlos deu um depoimento seu avô a pedreira desde 1977 como a gente viu aqui na fala da Carolina no entanto o deputado Betão acaba de ler depoimentos que mostram que recentemente as questões têm ficado cada vez piores para esses moradores enquanto a gente está tendo todo um avanço tecnológico por que está o contrário então acho que são reflexões que a gente tem que fazer não há dúvida alguma que hoje a forma como está sendo colocada tanto essa questão da servidão minerária contra a questão da B1000 não nos agrada enquanto representante da sociedade enquanto poder instituído pelas mãos da população num processo eleitoral estamos abertos ao diálogo para a empresa estamos abertos a uma mesa de negociação entre moradores empresa conselho de meio ambiente e volto a dizer precisamos da SUPRAN precisamos da FEAN precisamos do IGAM os temas são complexos é necessário uma visita em logo os dados muitas vezes cartoriais administrativos podem não conter toda a realidade de quem vive ali não sei se vocês estão percebendo nesse monuto quem está na sala de transmissão o Sergley de Matos está com a câmera aberta ali e a gente vê uma paisagem um tanto quanto questionável ao fundo da câmera dele isso é a realidade de quem vive no local então deixando aqui claramente a nossa fala institucional de portas abertas disposta a discussão o município está vivendo senhores deputados um momento de revisão do plano diretor atrasadíssimo onde esses dois locais se encontram hoje em zona de expansão minerária zona de interesse minerário perdão não de expansão zona de interesse minerário muito próximos aos núcleos urbanos e próximos aos núcleos rurais também isso tem que entrar na ordem de discussão de um pensamento de cidade de organização de cidade só que no entanto eu acho que é o momento da empresa se colocar à disposição para construir no território onde explora os relatos dos moradores da situação por vezes aflitas como na fala do Felipe elas poderiam ser minimizadas se a gente construísse essa mesa do diálogo é isso que eu me proponho enquanto secretário de meio ambiente alguns dos questionamentos como colocado pela deputada Beatriz são de fundamental importância de participação da secretaria de defesa social assumir ontem esse compromisso com os moradores de fazer essa ponte com a secretaria de defesa social através da defesa civil que está lá lotada e coloco a secretaria de meio ambiente à disposição para que a gente possa viver um novo momento diante de todo esse esse conflito aqui colocado agradeço muitíssimamente os deputados a oportunidade convido a estar em Ouro Preto a conviver mais com a nossa realidade essa cidade que tem importância ímpar para o estado de Minas Gerais principalmente no que se refere a questão minerária e essa questão minerária que nos coloca hoje como patrimônio da humanidade nós não podemos admitir que a exploração do século XVIII nos deixa o barroco e a falta de diálogo e a exploração da forma como a gente está vendo nos deixa o barraco no século XXI a gente merece uma exploração minerária mais digna que respeite os moradores ao seu entorno muito obrigado vivo o povo vivo o povo de Amarantina vivo o povo do Pucaina vivo o povo do Moraes bravos guerreiros que estão lutando não contra o negócio minerário mas contra as condições atuais de exploração da mineração muito obrigado 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 Francisco nós vamos incorporar aqui as suas ideias depois nós vamos fazer uma leitura aqui de vários requerimentos do que a gente está conseguindo colher aqui nessa atividade nós temos ainda quatro pessoas para serem ouvidas aqui que são o superintendente da SUPRAN da AFIAN o Sergley de Bocana e o representante da CODEMA mas antes de passar a palavra para talvez eles possam até responder é porque chegou para nós aqui também está chegando mensagem a todo momento perguntas muita gente participando mesmo mais de duzentas e tantas pessoas porque o segundo me informou aqui o pessoal da técnica e a pessoa diz o seguinte eu estou assistindo a reunião ao vivo enviei um questionamento sobre aumentos sucessivos de capacidade de produção de um empreendimento dentro de uma comunidade que em 1998 era de 200 mil toneladas ao ano em 2012 aumentou para 800 mil toneladas ao ano como é que os órgãos de controle FEAM ANM podem concordar com esses aumentos para uma mina dentro de uma comunidade não tem como os impactos não serem sentidos pelas comunidades uma pergunta aqui e chamo o representante da SUPRA o senhor Breno Esteves Lasmar representando o Rodrigo Soares Val senhor Breno espera aí que eu acho que está tendo uma é o Rodrigo representando o Breno é o Rodrigo representando o Breno é isso? está ao contrário aqui Rodrigo então seu microfone está fechado abriu pode falar parece que o senhor fechou novamente a esquerda na parte de baixo está me ouvindo? estou te ouvindo agora boa tarde você está correndo para a sua pergunta direto? não entendi desculpe que foi feito um questionamento da viação deixa eu apresentar primeiro eu sou analista ambiental do SUPRA central são direitos de Minas e estou aqui a pedido do Breno Lasmar que não pôde vir ele pediu para me anotar as falas dos moradores de Amarantina para levar SUPRA para a gente analisar o que está acontecendo e nós vamos fazer vistoria no entendimento no entorno e já está havendo um contato dele com o Ministério Público de Ouro Preto e a gente pode fazer essa vistoria com o Secretário do Ambiente de Ouro Preto igual que eu falava anteriormente quantas licenças da TV Irmãos Machado eles possuem duas licenças uma é de ampliação que foi emitida em 8 de maio de 2020 e ela é válida até 8 de maio de 2030 uma licença de 10 anos e ela é vinculada a licença de operação corretiva que é uma outra licença que é a licença principal essa licença de ampliação é uma licença para a expansão da cava e para a construção de uma nova pira de estéril essa ampliação é ao sul da cava e a pira também será ao sul da cava e haverá essa impressão de evitação na artigo isso será sentido oposto à marantina os custos dados que há em torno da febreira é o Rio Maracujá Corre do Soledade Corre do Da Prata ou o estando de Corre do Barril então condicionantes as condicionantes de compensação ambiental são os estados vários que elas estão em andamento que elas são demoradas a ser cumprida aí por exemplo é por intervenção de preservação permanente da nação da corrente do Rio Maracujá tem por supressão de rios de arbor isolados por supressão de vegetação de uma mata atlântica compensação minerada compensação prejuícita na lei dos novos e também confortos condicionantes certamente de área de preservação permanente programas de educação ambiental para o público interno e público externo com a comunidade de Marantina monitoramento de ruído monitoramento de qualidade do ar tem seis pontos em torno da mina da febreira monitoramento de vibração trimestral tem seis pontos em torno de uma tarde o senhor tem algum microfone para ficar mais próximo porque o áudio não está chegando bem aqui para a gente conseguir entender se eu tiver um desses fones de ouvido para poder colocar no computador desculpa interrompê-lo mas realmente não sei como é que está a percepção aí para quem está na sala remota que para nós não está legal está muito ruim está meio embolado não está conseguindo ouvir direito não sei se o pessoal da sala que está na remota como é que está o som para vocês pode ser um problema técnico nosso aqui também acredito que não pode continuar pode continuar vamos tentando aqui vou tentar falar mais próximo aqui opa parece que melhorou um pouco já como outras condicionantes tem o certamento de preservação permanente programa de educação ambiental para o interno e externo monitoramento de ruído monitoramento da qualidade do ar em seis pontos no entorno da mina monitoramento de vibração trimestral chegou em uma ideia específica em seis pontos no entorno da mina a licença de operação corretiva que oferece as escrituras já anteriores é para atividade de extração de rocha para a fila de espera antiga é um termo de contratamento a círculo e a úmido que utiliza a água no tratamento e para posto de abastecimento entre as condicionantes que existem lá dentre vários outros tem a prioridade de contratação de mão de obra do ciclo da marantina o pedido de rocha alternativa que foi pedido de novo montamento de qualidade do ar foi apresentado um projeto para a gerência de qualidade do ar da FIAM que é um projeto que tem que ser feito estudado para não ser feito um monitoramento que não funcione que não se faz um diagnóstico errado e o monitoramento de vibração foi pedido de novo então que igual como eu falei o Breno pediu para a gente analisar os questionamentos dos moradores que nós vamos analisar isso porque tudo é passivo isso vai dar novamente e eu estava notando tudo que o goleador está falando que nós vamos averiguar tudo é só isso o senhor concluiu o senhor concluiu ok obrigado eu vou passar a palavra para o para o senhor Renato Teixeira Brandão representado por Roberto Júnior Gomes da FIAM correto? Boa tarde presidente me ouve sim boa tarde a todos os deputados e aos companheiros aqui da mesa a Fundação Estadual do Meio Ambiente hoje dentro da estrutura organizacional do Sizema ela está muito mais focada hoje no fechamento da mina mas para o final da vida útil então a gente acompanha aqui as discussões os monitoramentos mas a principal temática discutida como bem apresentada pelo Rodrigo está vinculada ao licenciamento ambiental claro que na expectativa igual o senhor Francisco comentou de discutir a mineração de desenvolver o território a gente está aqui disponível o que precisar em relação a temática do território a melhor maneira de mineração sempre aí tentando buscar orientar da melhor maneira possível o fato é que na temática de licenciamento hoje a FIAM não tem tanta interface assim ficando mais a cargo da Supran e no caso com o bem representado pelo Rodrigo viu presidente o senhor concluiu isso conclui sim presidente obrigado obrigado senhor Renato nós vamos passar a palavra para o senhor Sergley de Matos Neves moratão da Bocaina seu Sergley Sergley estamos escutando sim senhor Sergley ah então eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem o nosso pôr do sol lindo que a B.M.U. faz para a gente todo dia aqui muito bonito pois é eu não sei se dá para vocês acompanharem a gravação mas durante a reunião a B.M.U. foi gravada então vocês podem ver a poeira que ela fez o dia inteiro infelizmente o microfone não dá porque estava bloqueado eu estava observando isso Sergley eu pensei que tinha uma uma casinha com fogão de lenha embaixo mas era fumaça o capricioso estudo de impacto ambiental que a B.M.U. fez lá tem vários crimes ambientais e as punições deles e vários deles a gente pode ver aqui na Bocaina é assim como leigo né a gente vê aquela pilha de material que dá para a gente ver aqui em 2012 tinha uma nascente com uma mata preservada que foi a nascente que a comunidade da Bocaina viveu da água dela a vida inteira e a empresa simplesmente passou o trator e destruiu tudo em 2012 como no licenciamento ambiental tem a foto dessa nascente ainda e lá fala que não vai haver supressão de mata não vai haver supressão de nascentes aqui os moradores apontam que 23 nascentes secaram nesses últimos 10 anos esses erros dessa documentação aparecem no documento da Supran também porque a Supran usou esse estudo de impacto para fazer o documento dela não sei se é documento único que chama a empresa fala de que dá nessa documentação dela que fornece protetor auricular para os funcionários de lá e para a comunidade ela fornece não aqui a gente já mediu aqui deu mais de 70 decibels e tem várias pessoas com problema de audição aqui na bucânia o problema respiratório aqui é 3 vezes maior isso segundo a secretaria de saúde de ouro preto que a gente pediu um laudo 3 vezes maior do que o bairro atrás do morro teve morador aqui que foi com um filho que não estava conseguindo respirar bater na porta da empresa para pedir para eles jogarem água para diminuir um pouco da poeira porque senão o menino dela ia acabar morrendo sufocado tem outra que ela tem quatro filhos os quatro com problemas de respiração bronquite se não me engano e ela sofre constantemente com problemas de dor de cabeça e ela falou que quando ela precisou morar um tempo em Cachoeira do Campo ela não teve esse problema aquela pilha lá onde está os caminhões da empresa ali era parte da bocânia tinha uma moradora ali que ela foi soterrada lá em Brumadinho aquele lugar ali segundo os moradores lá de perto tinha uma mina subterrânea que eu não vi lugar nenhum da documentação da empresa que eu li falando de sítio arqueológico e aqui em volta é tudo cheio de sítio arqueológico um grande sítio é a empresa fala tanto a empresa quanto a Supran fala de que está em em região de zona rural de Cachoeira do Campo na verdade a empresa está no zoneamento mineral a Bocaína está no zoneamento urbano do distrito sede de Ouro Preto e tem uma montanha aqui atrás que é zona de preservação por causa da Mata Atlântica documento da Supran fala em ocupação irregular que é por isso que tem aquelas casas em volta aqui da Pedreira porque a Bocaína teve ocupação irregular pelo que está dá para entender lá tem documento falando de ocupação aqui na Bocaína com mais de 300 anos a Unesco considerou crime de guerra a destruição do sítio arqueológico pelo Talibã aí a empresa vem aqui destrói o sítio arqueológico e vem tentar oferecer para os moradores curso de manicure como aconteceu essa semana tem 4 anos que os moradores me procuraram para pedir autorização para colocar máquina de costura no salão comunitário daqui e a máquina não chegou lá até hoje então não sei né como é que o pessoal daqui está aprendendo a costurar não com a e a história desse sítio arqueológico aqui é mais importante para a história de Minas Gerais do que o lugar que vocês estão aí porque não foi na praça da Assembleia que veio o nome de Minas Gerais e não foi dela que saiu o acúmulo de capital para fazer a revolução industrial por exemplo eu acho que a empresa devia ser fechada e nesse lugar que tem um potencial turístico muito maior do que lá para as novas que é onde o Zema está hoje deveria ser tombado pelo estado e aqui existe esse grande sítio arqueológico que sequer foi pesquisado aqui atrás de mim tem o a estrada real com o chafariz Dom Rodrigo em cima do outro lado tem o quilombo tem essa mina gigante no Botafogo que aqui perto tem uma das igrejas mais antigas de Minas Gerais mais antiga que praticamente toda Ouro Preto e a Marantina também aí no Barreiro onde o pessoal fala é sítio arqueológico foi achado aí recentemente um machado de pedra e tem muros que remontam a história de Ouro Preto a ponte de pedra mesmo pelo que eu sei é chamada ponte de pedra porque existe tipo uma ponte de pedra colonial ali e eu falo isso como morador da Bucaina e como historiador que a empresa não deixou de esquecer que sou quando tentou intimidar a associação de moradores da Bucaina por meio de intimidação judicial igual ela fez com o Felipe em Marantina é absurdamente a cidade que é patrimônio da humanidade não tem um arqueólogo em seu quadro de funcionários Ouro Preto é uma das 18 cidades do estado de Minas Gerais que concentra mais de 50% do PIB do estado e que é isso que é serviu para a população em torno Sergley 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 Oi tô aqui tá me escutando? Sim aqui ó essa montanha aqui ó é Mata Atlântica preservada o meu quintal é Mata Atlântica preservada a casa tá no meio da Mata Atlântica a Bucaina inteira no meio da Mata Atlântica e a Bermil fala que não tem vegetação ela só no licenciamento dela só tira foto da paisagem dela o caminhamento espeleológico que ela fala que fez não tem como ela passar nesse caminhamento e falar que não tem sítio arqueológico que não tem cavidade subterrânea porque tem cavidade de mina aqui por baixo da Bucaina esse painel aqui ó ele foi colocado essa semana não tá nem ligado ainda olha a quantidade de poeira eu vou mostrar agora do aqui ó isso aqui é tudo acúmulo de poeira tem que lavar sempre ó tudo acúmulo de poeira e o que eu tinha pra falar é isso basicamente obrigado obrigado o sergley foi importante aí as suas imagens né eu queria passar a palavra para o senhor Marco Antônio de Almeida Costa do Codema conselheiro do Codema é o último inscrito aqui é boa tarde a todos estão me ouvindo bem sim ok é primeiramente cumprimentar as comunidades de Bucaina Moraes Amarantina é cumprimentar a Assembleia Legislativa a Câmara dos Deputados na pessoa do presidente dessa audiência pública o deputado Betão né queria parabenizá-los né pela atitude por ouvir as comunidades parabenizar também a deputada Beatriz pela sua fala sensível diante da necessidade de uma mineração mais sustentável e não predatória da forma que está acontecendo em nosso estado principalmente fico muito feliz de retornar a essa casa que é uma casa do nosso povo de Minas Gerais já tive outros momentos importantes em algumas deliberações e também em algumas defesas em relação às nossas comunidades impactadas da atividade mineradora como conselheiro do CODEMA eu venho trazer o relato a respeito desses anseios colocados pela comunidade em reunião do Conselho Municipal de Defesa de Desenvolvimento Ambiental de Ouro Preto e eles manifestaram o anseio e interesse de que o conselho se fizesse presente nas comunidades e pudessem ver de perto toda essa da empresa e esses impactos eu tive junto com o conselheiro Eduardo Evangelista na nossa comunidade de Bucana Moraes e Amarantina e nós ficamos extremamente preocupados com a situação e o que nós levamos ao conselho principalmente da necessidade da fiscalização diante do empreendimento da Bemil e da Pedreira Irmãos Machados nessa região o que nós pudemos presenciar na nossa visita em loco nessas regiões realmente muito particulado que a gente percebeu no ar da mineração em Bucana principalmente o som das sirenes constantes do britador o britador também um som constante conversamos com alguns moradores e foi unânime as manifestações de poluição sonora diante das atividades e o que me admira muito principalmente nessa audiência de ver o representante da empresa colocar que há os abafadores e não foi o que nós percebemos e o que nós também presenciamos e que nos deixou bastante preocupados são as pilhas de estéreo uma na comunidade de Moraes que está às margens de um ribeirão e que a gente percebe que não houve um critério de montagem dessas pilhas que trouxesse a estabilidade e a segurança da pilha parece que ela foi feita de uma forma muito mais apressada do que se pudesse observar esses critérios e também observamos isso numa pilha de estéreo lá em Amarantina na comunidade do Barreiro que também está às margens de um ribeirão e a maior preocupação é no período chuvoso onde isso pode sedimentar e viaçoriar esses ribeirões que como muito bem colocado pelo nosso secretário municipal de meio ambiente faz parte de uma bacia hidrográfica muito importante da região os anseios como conselheiro que a gente traz para essa audiência pública e também para os membros da SUPRAN e da FEAN que estão aqui presentes é da necessidade dessa fiscalização junto ao empreendimento que tenham a comunidade presente nessa fiscalização que eles possam acompanhar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já se dispôs também com o corpo técnico de acompanhar essa fiscalização então acredito que seria um importante encaminhamento levar essa fiscalização aos distritos e que a comunidade possa ser ouvida realmente em loco pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento da BEMIL e da Pedreira Irmãos Machados e uma outra situação já caminhando para o encerramento é que nós percebemos também que é extremamente desconfortável em relação a algumas intimidações que a comunidade vem sofrendo por parte do empreendedor até em processos judiciais e isso realmente é uma desarticulação e a gente fica extremamente preocupado com isso e uma outra forma de desarticulação que a gente percebe também foi relatado por alguns moradores aqui nessa audiência pública é em relação dos conflitos gerados dentro da comunidade e agora eu venho falar como também um impactado um atingido da mineração e infelizmente essa é uma estratégia utilizada pela mineração no nosso estado de enfraquecer as comunidades gerando conflitos e o que nós não queremos é essa mineração colonial que vem distribuindo espelhos até hoje para as nossas comunidades e colocando elas próprias em conflitos e gerando um enfraquecimento das articulações e da resistência dessas comunidades eu compartilho muito dos anseios de Bucaina de Moraes de Amarantina e nós queremos muito que essa história possa se ressignificar e que a gente possa através da Câmara dos Deputados também estabelecer critérios e responsabilidades maiores desses empreendimentos mineradores no nosso estado porque a nossa região de Ouro Preto por ser uma região extremamente rica em minerais estamos sofrendo muito com essas ações das mineradoras muitos licenciamentos sendo tratados onde a comunidade fica um aquém das discussões como foi até relatado por alguns manifestantes aqui nessa audiência então a gente precisa estabelecer o estado de direito democrático muito bem colocou o secretário municipal e que as comunidades possam ser ouvidas e que esses anseios sejam levados realmente aos deputados que os deputados possam se sensibilizar e estabelecer estratégias para que essas comunidades tenham a sua voz ouvida e sua defesa estabelecida naquela região diante desse empreendimento que está se demonstrando extremamente impactante principalmente pela ampliação que está acontecendo há pouco tempo para cá diante de uma demanda que infelizmente vem de desastres de crimes ambientais da Vale na construção de seus muros de contenção nos seus descondicionamentos barragens então a Vale começou a demandar muito mais a pedreira e aí a pedreira ampliou de uma forma eu acredito que não observou os critérios necessários como muito bem colocado também pelo professor Hernani e que a servidão mineral não se justifica ali pelos pontos colocados pela empresa então a gente quer aqui estabelecer como Conselho Municipal de Meio Ambiente a nossa defesa também junto às comunidades e que a Assembleia Legislativa possa trazer um retorno satisfatório que atenda as expectativas e os anseios dessas comunidades que hoje aqui se fazem presentes obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos obrigado Marco Antônio pela sua explanação senhoras e senhores nós estamos chegando no momento final da nossa audiência pública o senhor Gustavo já se colocou aqui disposto a fazer uma fala eu pergunto se mais alguém gostaria de falar e nós vamos estabelecer um tempo de 3 minutos para depois eu poder fazer também o meu pronunciamento e o relatório do que nós estamos tirando aqui dessa audiência pública então nós temos aqui o senhor Gustavo que é peraí que é muita gente aqui que é o representante da BEMIL Beneficiamento de Minérios nós temos aqui o senhor o Ed morador de Moraes aqui da da sala remota não aparece ninguém e o Felipe também são então nós vamos encerrar com esses 3 aqui eu vou pedir por favor de 3 minutos precisando a gente chegar a 4 no máximo para a gente poder tentar fechar dentro do prazo estabelecido aqui pela Assembleia então senhor Gustavo por favor senhor presidente boa tarde agradeço novamente pelas palavras e só para a gente esclarecer que o empreendimento da BEMIL ele está lá ligado a comunidade do Moraes pederimãos machado em Amarantina distantes distantes 14 quilômetros como também já disse fiquei até feliz presidente de saber que nós somos a terceira empresa que mais gera recurso financeiro para o município porque se a gente é o terceiro maior arrecadador de SEFEM isso volta em dinheiro para que o município aplique nas suas políticas que ele tem lá como premissas dentro também do Estado Democrático de Direito que aqui a gente não está nem discutindo essa questão defendemos gostamos e é por isso que a gente busca os meios adequados no caso solicitamos a Agência Nacional de Mineração um estudo de servidão foi analisado existem uma série de questionamentos por parte de alguns esse estudo foi analisado por um servidor público competente para se fazer isso ao final nos foi concedido uma servidão minerária que é uma servidão que a gente não pode esquecer que ela tem interesse público também por detrás dela não estou falando aqui que as comunidades e as pessoas não tem os interesses delas não a gente volta a falar não estou aqui aquilatando qual interesse ou qual direito é maior ou menor do que o outro seja o da empresa seja o da comunidade em relação às fiscalizações como nós já até um orador falou aí da tribuna que teve presente dentro da empresa como nós franqueamos a comunidade se o senhor secretário municipal o pessoal do Codema quiser fazer uma visita às empresas não precisa de ser com o Ministério Público não não precisa de ser com o Supran pode ir junto sem problema algum mas as portas da empresa nunca estiveram fechadas para nenhuma fiscalização porém quando a gente nesse caso quando a conclusão não é da forma que se esperava que se fosse aí se discorda da conclusão mas no caso da mineração e vários outros critérios principalmente meio ambiente a gente existe critérios técnicos né então não existe também por parte da empresa intimidações quando tem processos judiciais presidente o que existem são 17 processos hoje 17 ou 18 processos aonde que foram ajuizadas em razão da servidão minerária como não se chegou a um acordo com as pessoas envolvidas eu não posso ir lá colocar um revólver na cabeça bater matar ninguém por conta disso estado democrático de direito existe chamado poder judiciário para a gente buscar o entendimento inclusive para a informação em julho agora já tem a audiência de conciliação designada junto com essas pessoas para ver se chega num acordo com as pessoas envolvidas diretamente nos feitos então assim até desconheço eu fico imaginando o fato de ter um processo judicial se isso é uma intimidação eu só vejo ainda enquanto advogado como uma única medida para se buscar um acordo via poder judiciário quando duas partes não conseguem fazer um acordo temos um poder judiciário no meio para intermediar e dar uma decisão de um lado ou de outro dentro do que o consenso e principalmente dentro do que a norma dentro do que a lei dentro do estado democrático de direito ele exige com relação a questão do COPAN que foi colocado de quatro dias que foi rápido cabe também esclarecer se o presidente quiser só pedi-lo ao COPAN um vídeo na verdade o processo foi pautado dez dias antes um conselheiro pediu vista de todos os processos que acho que foram 14 a 17 o COPAN tem a norma deles de pautar isso para x dias na sequência como o conselheiro deu carga em tudo ele não conseguiu dar conta de analisar tudo seria uma coisa meio que óbvia mas depois se alegou que o espaço foi curto para se analisar isso e a nossa licença ela foi aprovada por unanimidade lembrando que o COPAN tem Ministério Público Sociedade Civil Fiscalização uma série de empresas e teve uma abstenção justamente desse conselheiro né que na época pediu vista de todos os processos e a nossa atividade ela é toda aportada em técnica seja no pedido na ANM seja na questão da licença então quando fala de poeira a gente tem como medir nós disponibilizamos a comunidade em frente a Pederno Mons Machado presidente um sismógrafo para ele nesse sismógrafo para ele apurar abalo de terra na explosão que acontece uma vez por semana nós fizemos entregamos para eles operarem não somos nem nós a empresa e a comunidade opera e apura se tem abalo se não tem está fora da norma ou não então a empresa quando existe técnica e bom senso a empresa está e dentro da lei logicamente a empresa está completamente aberta e só para encerrar um assunto que foi colocado aí bem lateralmente mas para diminuir talvez as expectativas presidente em relação a questão a Pederno Mons Machado e a Bebil ela não produz nenhum material silicoso um sílica que causa algum dano ao pulmão é importante dizer isso na Bebil inclusive é produzido um produto que no mercado é chamado calcário agrícola ele serve inclusive para a produção no agronegócio para melhorar a produtividade do solo ele melhora a fertilidade do solo então os dois produtos seja na Pederno Mons Machado seja na Bebil não tem nenhum dano à saúde não tem nenhum elemento químico nada que possa causar algum dano à saúde e assim é o próprio morador da rua Ponte da Pedra que está aí no plenário hoje ele tentou ser testemunha no processo trabalhista Pederno de um ex-funcionário nosso que trabalhava na portaria a 100 e 200 metros da casa desses moradores e aí presidente um dos pedidos dele era insalubridade pela poeira onde é que justamente passam as carretas e aí foi feita uma perícia na justiça do trabalho que foi feito o pedido de insalubridade e a perícia deu negativa não existe insalubridade na porta ali na rua Ponte da Pedra da Pedreira em Mãos Machado né então para arrematar e fazer uso aí dos minutos que foram concedidos presidente não existe nenhum dano à saúde pelos produtos né que a gente com relação a pulmão ou a poeira ou que alguma sílica alguma coisa silicosa né que que prejudique no ponto de vista né de respiração disso lá nas nossas comunidades a empresa tanto a B.M.I.U. quanto a Pedreira em Mãos Machado está de portas abertas desde que a gente tenha um nível um critério né e uma razoabilidade dentro até mesmo do trato né porque agora intimidação presidente aí infelizmente eu desconheço né e fico até com pena de ouvir isso se alguma alguma vez teve alguma intimidação da parte da empresa mesmo dos funcionários no trato lá acho sim que temos um conflito por isso até que existem as ações judiciais o conflito senão nós não faremos nem aqui fazendo uma audiência pública né sobre o assunto mas não existe essa animosidade ou alguma coisa fora do normal né a gente inclusive tem hora até que evita de conversar porque é para não achar que a gente está querendo intimidar né a gente hoje está acuado a empresa está na retaguarda aguardando muitas das vezes ser chamado para conversa temos conversado com o Ministério Público Estadual da Comarca da Promotoria de Ouro Preto que inclusive há pedido nosso a gente tem pedido pedido inclusive que a promotoria ajude a intermediar o conflito né da mesma forma que eles não que a comunidade não quer acabar com a mineração nós também não queremos acabar a comunidade isso nunca foi interesse da comunidade sim queremos fazer uma transição de uma forma que seja também bom para a empresa e para a comunidade agradeço presidente Obrigado Gustavo nós vamos passar a palavra para o Ed por três minutos prorrogáveis para quatro por favor peço que respeite tem o Felipe também se inscreveu ainda Francisco e Caroline tá nós vamos fechar aqui essas inscrições para a gente poder concluir boa tarde a todos novamente né agora me gerou uma grande preocupação porque a empresa vinha numa audiência dessa e falava que o calcário ele não prejudica a saúde das pessoas então você está me dizendo Gustavo que a empresa então não está estudando porque qualquer documento que você lê e qualquer pessoa pode digitar aí no Google ou qualquer forma de pesquisa que você vai ver que prejudica sim é me preocupa muito esse desconhecimento da empresa né que está desde 1942 não tem um laudo bem aprofundado dessa questão dessa poeira porque em todas as minas que produz calcário a gente vê vários estudos e comprovam isso então mas um motivo que a gente né eu não eu não vi a Supran ainda colocar uma posição mais assertiva a gente precisa de um movimento mais rápido achei que a Supran falou falou mas assim que a gente precisa dizer que é de fiscalização eu venho novamente pedir ainda mais de um depoimento desse como a pessoa fala que o calcário não transmite nenhuma forma de doença então mais do que nunca Supran vem a nossa comunidade vamos fazer um estudo mais aprofundado disso Sergrei trouxe bastante coisas relevantes eu vou trazer a gente tem um corpo técnico atrás da gente eu peço a Supran publicamente que abra os documentos todos os documentos nós vamos até amanhã no sábado ou domingo a gente vai rapidamente nós vamos fazer uma força tarefa e vamos descobrir os erros onde tiver erro a gente vai apontar então me preocupa muito isso porque uma empresa de uma idade dessa ela tem que ter o controle total da situação e dos seus impactos então eu não vou falar muito porque a gente tem que respeitar o tempo aqui da Assembleia eu acho que as nossas discussões vão ser longas porque quem está chamando vocês aqui é a comunidade a comunidade está de peito aberto também para conversar com vocês a gente é bem pacífico todos aqui tem uma criação muito boa então assim o que eu peço é isso que a gente traga material que a gente que a gente está falando aqui a gente não ia vir aqui falar baboseira atrás de muita coisa errada tem alguém está sendo pago para não ver e nós vamos chegar nessas pessoas entendeu eu falo na forma mais popular então o que eu peço aos órgãos públicos e todos que estão assistindo a gente não está pedindo fechamento a gente não está pedindo nada que a gente tenha mais controle das operações e a fiscalização imediata rápida porque a gente precisa é a fiscalização com a comunidade do lado como a gente chamou a empresa vai estar do nosso lado também em todas as fiscalizações a gente aqui não está querendo fazer um lado da página não a gente está com os dois lados porque a gente é muito transparente o que eu queria muito é que vocês estivessem aqui no plenário junto com a gente olhando olho no olho porque eu acho que dá mais credibilidade no que a gente está falando agradeço a todos e vamos que vamos eu sei que a luta é longa mas a gente está aí para lutar eu tenho um filho de nove meses que vai fazer dez e eu vou mostrar para ele que a gente tem que ter caráter e lutar até o final um abraço e fico com Deus Obrigado o Edir o Felipe teve que sair aqui rapidamente necessidades eu chamo então Francisco para sua fala Francisco com a do Secretaria Municipal do Meio Ambiente Ouro Preto não não eu gostaria apenas já que está aí com os encaminhamentos sinais deputado Bertão agradecê-lo aí por essa oportunidade e com o comitante apenas dizer para na empresa os moradores que a gente continua disposto a intermediar esse processo e sobretudo vislumbrando a necessidade de um comitê de mediação de conflitos não é um comitê de mediação de conflitos acho que a Suprana tem um papel fundamental pela competência nesse processo pela legitimidade que tem então Rodrigo agradeço a sua disponibilidade e a gente poder fazer uma vistoria conjunta acho que isso é fundamental ao advogado Gustavo nossa intenção não é estar visitando o empreendimento com o Ministério Público como foi colocado né se a empresa está de portas abertas que bom só que a Secretaria quer ir com a Suprana que é o órgão que tem a competência para poder averiguar as condicionantes que o mesmo determinou os moradores indicam um ponto de descumprimento nós necessitamos desse olhar técnico do órgão estadual e assim seguiremos e com relação a essa questão do recurso tributário né que a empresa contribui sem dúvida contribui mesmo entre as pedreiras que a gente tem aqui na região é que mais contribui né com o regime tributário totalmente questionável né o tributo da mineração existe uma luta histórica dos mineiros que vê esses a forma como ele é compensado principalmente para as comunidades exploradas é muito questionável né e a gente está vendo isso aí claramente nesse momento então a empresa cumpre o seu papel legal como você bem colocou e a gente espera que ela possa ampliar o seu papel ambiental e o seu papel social que aqui está sendo questionado pelos moradores a oportunidade de construção e diálogo ela é legítima é necessária e agradeço a Assembleia por ter proporcionado né essa intermediação e peço em nome da cidade também que não nos abandone nesse processo e que assim com a Supran Assembleia município moradores e a empresa a gente possa chegar no denominador comum muito obrigado muito obrigado Francisco vou passar a palavra para a Caroline também a representante da empresa Caroline sim agradeço a oportunidade de fazer os comentários finais queria rapidamente fazer só alguns pontuações até complementando a fala do doutor Gustavo primeiro para o professor Hernani que questiona o enclausuramento que foi mencionado da Pedreira Irmãos Machado ele não esteve né professor Hernani dentro da empresa fica aqui o convite para você pessoalmente checar o enclausuramento que existe hoje para realmente poder fazer as críticas construtivas dentro dessa expertise que você tem como professor da escola de engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto queria pontuar também que como a gente tem discutido sobre o uso do solo e a gente falou muito sobre instituição de servidão mineral concessão de servidão mineral que as próximas discussões também sejam acompanhadas acho que a Agência Nacional de Mineração também deveria ter sido convocada eu sei que não foi pauta no tema principal da convocação era questão ambiental acabamos entrando aí num tópico que envolve questão minerária então num próximo momento acredito que a agência também poderia estar presente para contribuir aí com os nossos debates queria falar também que a gente tentou franquear outras pessoas da comunidade a participação comunidade amarantina precisa ser ouvida por demais representantes os representantes atuais que comparecem aqui nesse plenário eles estão envolvidos aí dentro dessa do polígono da servidão mineral mas seria muito importante até relembrando aí a fala do Francisco de Assis secretário de meio ambiente a gente vive num estado democrático de direito e aí por isso a gente precisa de ouvir sempre as duas partes então eu gostaria também de pedir que demais representantes da comunidade fossem ouvidos para falar sobre a atuação da empresa ao longo de todos esses anos a importância da empresa dentro desse processo de crescimento mesmo do distrito para que a gente fizesse valer o estado democrático de direito então numa próxima oportunidade que nos fosse permitido ou que a própria os próprios secretários e representantes da assembleia legislativa pudessem convocar outros participantes outros moradores que vivem no entorno das comunidades que apoiam os projetos que participam de todos os projetos que a empresa executa ao longo de todo esse tempo que está presente ali na mineração a BNIL foi falada desde 1940 a Pedreira e Mãos Machado desde 1977 é o meu pedido para que que sejam ouvidas demais pessoas e que seja também convocada a agência de mineração caso a gente venha tratar outras vezes sobre a questão da da servidão mineral por fim até sobre um ponto que o Ed Carlos colocou sobre conversar olho no olho muito importante apesar do covid esse afastamento tem sido imposto para todos nós mas de fato nós não fomos convidados Ed Carlos para estar no plenário foi nos colocada a oportunidade da participação online por isso a gente não compareceu no plenário da assembleia mas em função aí desse a gente agradece a oportunidade de falar de poder mostrar também todas as ações que a empresa toma todos os benefícios que ela traz para o município e mostrar também que a gente desenvolve toda a nossa atividade dentro da legalidade dentro da legislação ambiental cumprimos todas as condicionantes que estão dentro da legislação ambiental e né estamos regulares aí dentro dos parâmetros que a legislação tem exigido por fim sobre ainda sobre o Hernani a questão da licença social né acho muito importante a empresa busca sim essa interação com a comunidade não existe hoje essa figura jurídica de licença social mas a gente sabe da importância que a gente tem na comunidade de Amarantino e por isso eu gostaria que demais pessoas que efetivamente participam desses projetos sociais possam ser ouvidas aí num momento oportuno era isso obrigado obrigado essa aqui tá vou passar a palavra aqui para o Felipe por favor Felipe obrigado primeiramente eu queria demonstrar para todos que fica claro na fala do doutor Gustavo e da doutora Carolina essa estratégia rasteira de pessoalizar uma coisa que é da comunidade a todo momento falando de alguma de visita técnica que aconteceu na empresa mas já que é para comentar vamos falar então essa visita técnica eu fui convidado eu tenho provas da pessoa que foi na minha casa me convidar fotos dela me convidando e depois dessa visita o que foi passado para a gente em uma reunião com várias testemunho foi o seguinte se essa pessoa que me convidou disse assim se vocês aceitar esse projeto eu vou estar e eu vou encabeçar isso se vocês não aceitar vocês vão ter que se ver com o departamento jurídico da empresa e como eu já disse eu sou apenas um representante do pessoal atingido e nessa conversa ficou decidido que da forma que estava não iria aceitar porque estava querendo calar o que a gente no relatório nós não podemos não pôde falar o que realmente nós estava sentindo então ficou acordado como homem que isso ia ficar por aqui por ali mesmo que eu já que nós não aceitou acabou a partir disso para vocês verem começou como ele mesmo falou vocês vão ver com o departamento jurídico e como alguém falou aí que nunca recebeu notificações pessoais eu tenho em mãos aqui a notificação que eu recebi a notificação judicial que eu tive que procurar um advogado sem condições depois a minha esposa está aqui também minha esposa recebeu notificações judicial tá pessoalmente constrangindo a gente nós nunca teve um oficial de justiça na nossa porta fazendo isso se a empresa arquivou ou não eu não sei porque não 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 foi falado apenas recebi isso aqui e se vocês viram a audiência toda a dona Marlene uma senhora que vive da horta da horta de subsistência uma pessoa de 62 anos semi-analfabeta ela abriu um inquérito no ministério público a pedreira abriu um inquérito no ministério público contra a senhora Marlene se isso não for retaliação eu não sei mais o que que é abriu um inquérito falando que a dona Marlene degradava o meio ambiente ela os pais delas viveu de plantio do alho plantava tomate naquela região depois ela pegou a horta e conseguiu conseguiu criar sua família e a empresa num ato de covardia fez essa notificação no ministério público um inquérito que o doutor Daniel o promotor depois de um ano nós recebemos a notícia que ele arquivou esse inquérito pois foram fiscalizações na horta foram tudo e foi constatado em todo inquérito que a pedreira não tinha a menor preocupação com o meio ambiente ela tinha preocupação sim de retaliar não sei de pois ela tinha um conflito pessoal com uma senhora semi-analfabeto e sobre esses representantes da comunidade que a empresa quer trazer é bom mesmo mas eu quero que todos saibam o seguinte quando que isso foi criado a partir de meses passados semanas passadas está tendo um movimento que a pedreira irmão machado está promovendo no nosso distrito para cooptar as pessoas e ela sim está movimentando algumas algum tipo de associação falando que é da comunidade mas essa associação pelo que tudo indica é uma associação da pedreira tá eu queria agradecer de coração ao doutor Betão a todos que estão aqui na audiência e todos que participaram é nossa índole e nossos valores não vai ser vendido muito obrigado a todos viva Marantino obrigado Felipe gente olha eu nós reunimos aqui uma série de elementos eu não estou satisfeito com o resultado ainda da audiência não estou satisfeito com a resposta da empresa da Fian da Supran eu quero dizer para vocês tá vou é porque alguém mais pediu a palavra aqui mas nós estamos encerrando que nós temos um prazo gente e eu tenho que fazer uma leitura aqui inclusive dos procedimentos que nós vamos tomar vamos ver como é que vai nós vamos administrar isso aqui mas eu estava dizendo que eu sou eu sou um professor de geografia lá em Juiz de Fora Juiz de Fora não é uma região com histórico de mineração mas eu consigo dentro da minha formação de geógrafo é descrever a paisagem e as imagens que foram mostradas aqui a filmagem que é feita ao vivo pelo pelo Sergley é claramente que há uma degradação ambiental grande ali na área não precisa nem ser professor de geografia mas como eu gosto de descrever a paisagem eu percebi não é o Gabriel o Léo Cruz você também é um professor de geografia a gente tem esse olhar para a coisa e eu conheço enquanto fui vereador lá em Juiz de Fora sindicalista eu não quero fazer juiz de valor aqui da empresa mas eu sei como são feitas às vezes essas audiências públicas eu presenciei uma audiência pública lá em no distrito de Humaitá em Juiz de Fora um distrito que eles queriam explorar o Quartezito era uma região parecida não sei se alguém conhece aqui com Ibitipoca na Serra de Ibitipoca era uma mini micro Ibitipoca com tombada com questões também religiosas todo ano tinha lá uma uma caminhada do pico até a igreja e nas audiências públicas que foram feitas e eu cheguei lá mais ou menos segundo a hora vários advogados da empresa e tal prometia-se aos trabalhos além de empregos ali na região se levar a água tratada de Juiz de Fora até o distrito que é uma grande reivindicação uma antiga reivindicação seria uma obra de 20 milhões de reais aproximadamente que a empresa faria uma empresa que a produção dela geraria em torno de 2 milhões por ano uma obra de 20 milhões desde que houvesse disponibilidade financeira estava lá no termo nós tivemos que alertar isso porque essa água não ia chegar nunca lá em Maitá assim como fizeram também em outro distrito chamado Torriões uma usina hidrelétrica para abastecer a Votorantim que foi feito também as assembleias das comunidades e a comunidade pediu ambulância para o local pediu a formação de um parque trazer assistência à população para ela adentrar ao turismo estabelecer formas das pessoas passarem a viver sobre o turismo nada disso aconteceu absolutamente nada mesmo porque a ambulância tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde ela tem que ficar à disposição do município e o município atende as comunidades não tem como deixar uma ambulância dentro de então essas discussões aparecem muito nesse tipo de situação então Tombos nós fizemos agora uma reunião eu fiz uma eu fiz uma reunião com o pessoal de Tombos município de Tombos também na Zona da Mata em que o prefeito quer desapropriar uma área de pequenos agricultores que compraram os lotes eles estão oferecendo para casas terrenos e casas de alvenaria já montada algumas com portas de blindex 80 mil reais nesse processo para construir um canil uma área de 4.600 metros quadrados para construir um canil então eu convivo com esse tipo de atitude há muito tempo por isso gente eu vou nós vamos levar essa discussão nós vamos lá em Amarantina que eu quero ver essa situação muito de perto que eu não estou satisfeito com as respostas que foram dadas aqui nós vamos levantar documento por documento documento por documento nós estamos aqui preparando e vai ser aprovado na próxima reunião do conselho da comissão de direitos humanos porque neste momento como nós já passamos do prazo aqui não a coro mas na próxima reunião que tiver nós vamos aprovar pedidos e porquero que tenha paciência viu gente pedido de informações ao presidente do conselho municipal do meio ambiente no envio das atas de reuniões que trataram de assuntos referentes ao processo de autorização para exploração minerária bem como de documentos que versam sobre as condicionantes obrigatórias para as atividades das empresas Pedreiras Irmão Machado e B. Mil Bem Preciamento nós vamos fazer um pedido de providência para que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realuize de estudo técnico fiscalizatório in loco no distrito de Amarantina pedido de informações ao presidente da Agência Nacional da Mineração para fornecer toda a documentação relativa à concessão de servidão minerária às empresas já citadas aqui Pedido de providência para a Agência Nacional de Mineração para a realização de novo estudo técnico visando a apresentação de alternativas locacionais para servidões minerárias deferidas às empresas Pedido de providência à Fundação Estadual do Meio Ambiente para a realização de estudo de dispersão atmosférica visando a averiguar a necessidade de localização de novas estações de medição de particulados Pedido de informação ao secretário do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável relativa a toda a documentação com os devidos protocolos utilizados no licenciamento ambiental dos anos de 2012 até 2021 referente ao licenciamento ambiental da empresa B1000 e o licenciamento da empresa Pedreira Machado Pedido de informação ao secretário do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que forneça relação de documentos abaixo com os devidos protocolos referentes às atividades das empresas Pedreira e B1000 PCA completo estudo de dispersão de material particular e posicionamento dos pontos de medição estudo de partículas inaláveis estudo de dispersão e caracterização do rio ambiental residual e do empreendimento com a classificação dos níveis aceitáveis e implementação dos pontos de medição estudo de vibrações estudo de background da qualidade das águas o projeto da pilha de estéreo relatório de monitoramento de qualidade do ar nos últimos cinco anos relatório de monitoramento da qualidade das águas nos últimos cinco anos do monitoramento sismográfico dos últimos cinco anos monitoramento de ruídos dos últimos cinco anos relatório socioambientais dos últimos cinco anos relatório de estabilidade da pilha de estéreo relatório de resíduos dos últimos cinco anos relatório de educação ambiental dos últimos cinco anos relatório de implantação dos sistemas de controle, relatório de capacidade de produção dos últimos cinco anos. Pedir de providência à Secretaria de Saúde do município de Ouro Preto para, em conjunto com a Universidade Federal, realizar estudos sobre a existência de doenças respiratórias entre os moradores das localidades de Bocaina, Moraes e Amarantina. Pedir de providência ao IFOM para a realização de estudo arqueológico na região de Moraes, Bocaina, Funil e Amarantina, considerando indícios da existência de sítio arqueológico para garantir e preservar os interesses da comunidade impactada. Realização de visita técnica da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aos distritos de Bocaina, Moraes, Amarantina, para averiguar a situação e as violações sofridas pelas comunidades locais em face das atividades das empresas Pedreira e Irmão Machado e Bemil Beneficiamento, nos termos relacionados à audiência de hoje. Pedir de providência à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados Federais para realizar uma visita ao Distrito de Amarantina, no município de Ouro Preto, em Minas Gerais, e com unidades adjacentes para conhecer a situação vivenciada pela população afetada pelas atividades dessas empresas. Pedir de providência à Prefeitura Municipal de Ouro Preto para a criação de um comitê de mediação no Distrito de Amarantina para tratar da servidão minerária e dos impactos sociais e ambientais causados pelas empresas Pedreira e Irmão Machado e Bemil Beneficiamento, com a participação de representantes da comunidade, movimentos sociais interessados, UFOP, SEMAD, SUPRAN, FEAM, Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto, CODEMA, Secretaria Municipal de Bemil Beneficiamento e Empresas Envolvidas. Pedir de providência à Pedreira e Irmão Machado para apresentarem em caráter de urgência uma proposta de rota alternativa para o transporte de materiais, de maneira a minimizar os impactos sofridos pela comunidade de Amarantina e nos temos apresentados a essa Comissão de Direitos Humanos. Pedir de providência às empresas Pedreira, Irmãos, Machado e Bemil para instalarem nas comunidades afetadas pelos reafetivos empreendimentos em caráter de urgência. Quatro pontos de estação automática de medição de particulados devidamente aprovados por órgão competente, com mediações PM 2.5 e PM 10, possibilitando os resultados diários e online para acompanhamento da comunidade de órgãos responsáveis. E, por último, encaminhamento para conhecimento da Procuradoria da República e Minas Gerais ao Ministério Público Estadual e ao Vitoria Geral do Estado, as notas taquigráficas da 12ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em 25 de 6 de 2021, para debater situações de violações de direitos humanos nos distritos de Amarantina e morais pertencentes ao município de Ouro Preto, provocados pela expansão da atividade mineradora Irmãos Machado. Então, todos esses pedidos de informações, esses requerimentos, essas reuniões, essas mediações vão partir aqui da Comissão de Direitos Humanos, aprovados na próxima reunião em que nós teremos quórum e vamos, em loco, conhecer essa situação de Amarantina. Uma conversa também que eu acho que nós podemos colocar. Lógico que o secretário de Meio Ambiente está presente, mas fazer uma visita também ao prefeito municipal de Ouro Preto para discutir essa situação. Eu encerro por aqui. Rapidamente, Dorisete quer dar uma palavra, um minuto para a gente poder fazer o encerramento. Deputado Betão, eu só quero agradecer o apoio a nos dar a voz e agradecer toda a comunidade que participou, que está junto, presente com a gente nessa batalha. E agradeço ao senhor com muito carinho, pelo apoio e por ter nos dado a voz. A comunidade de Amarantina, Moraes e Bucânia agradece. Muito obrigado, Dorisete. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.